Alô Sim, vocês não estão malucos Está eu e o Lugo Vem cá, Lugo Vem cá Vem cá Vamos mostrar pra todo mundo que a gente não tá maluco, cara A gente não tá maluco, sim A gente tá ao vivaço Em plena terça-feira Ao meio-dia e cinquenta Sim, estamos Porque a gente tá de férias Né, Luguito? É isso mesmo, cara É isso mesmo A gente vai fazer o que? A gente vai fazer livezinha, né? Agora, já explicando rapidinho A gente vai fazer live em dois horários Vou fazer live o que? Vou fazer live pela tarde Até umas quatro e pouquinho Depois eu vou lá fazer as minhas coisinhas E à noite Eu vou continuar na live de DLSF Que era o que eu tava fazendo antes Sacou? Então vai ser isso, vão ser dois horários Vai ser a tarde, o Resident Evil Resident Evil 2 E Vai ter o DLSF parte 2 Na parte da noite Igual a gente tava fazendo antes Beleza? Então É isso Sem mais delongas Vambora Mano, eu vou fazer a do Leon Seguinte, ó Eu já joguei o Resident Evil 2 Já Mas joguei lá no lançamento Que foi Deixa eu ver aqui Quando que foi o lançamento do Resident Evil 2 Lançamento Ó Ó Ele foi lançado dia 25 de janeiro de 2019 E mano, eu joguei nessa época Sacou? Eu joguei nessa época Então faz um tempão Faz um tempão essa porra Então mano Na moral Eu nem lembro direito E outra Tem o upgrade do PS5 O upgrade do PS5 E a gente vai jogar em 60 FPS Irmão 60 Lá no PS4 A gente jogava a 30 FPS Mano 30 Ou na moral Pra quem joga Manja a diferença Mano Jogar a 60 FPS Olha É Mamão com mel Mamão com açúcar Delecinha Vambora Ó Vou começar na Campanha do Leon E aí a gente vai jogar o que? No modo intenso Porque a gente é intenso A gente é maluco Maluco No modo intenso É necessário gastar Fitas de tinta Para salvar Além disso Não é uma opção De salvamento automático Inicia o jogo No modo intenso Sim mano A gente é maluco Maluco A gente é maluco Maluco Caralho Que lanche bom Mano Na moral Parece o lanche Do VIP Burger Gráfico Gráfico tá top no play Caralho 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 Rapaz Caralho É aquela famosa Mano tá vendo Tem gente que acha Que o celular Causa acidentes Hoje Antigamente já causava Muito antes Mexendo ali No bagulho Pô Mexendo no rádio Pô Foda Acidente sempre Teve na vida Cara Sempre vai ter Tudo bem Que ele atropelou Uma zumbi É irmão Fudeu parça Fudeu Fudeu Papai Corre daí Que milagre é esse É Renato Mano Você achou Achou que nunca ia ter live De Resident Evil Achou errado Otário É meu irmão Já era Agora não tem jeito Ninguém segura mais nós Mano Pai tá de férias Pai vai torar Na live agora irmão Só isso que eu posso te dizer Só isso que eu posso te dizer Irmão Já era Não tem jeito Não tem jeito Deixa eu ver canivete Você tá maluco Maluco E Começamos moleque Explore o ambiente Você é louco Vambora Vambora moleque Nossa mano Peraí que eu vou deixar É melhor ter ido assistir O filme do Pelé Porra Caio Não fode irmão Se o dia que Pelé Tiver um carro Que é escrito Xerife Aí a gente pode trocar ideia Irmão Não tem Não tem jeito Não tem jeito Irmão Salve Cainho Caraca esse jogo É bonito pra porra Né mano Nossa Mano prometo Que essa semana Ó Eu vou passar um óleo Na minha cadeira Prometo Promessa de escoteiro Investiga a loja Vambora Caraca velho Até o parça ele mordido Já mano Porra na moral mano Essas lojas dos Estados Unidos Mano Só tem coisa boa Moleque Ó o remedinho Caraca Pringles Nossa Pringlezinho agora Ia ser top Moleque Salve parça Já começou a assistir A série Resident Evil Mano Não vou perder meu tempo Horrível Péssimo Péssimo Porra A série vai ser baseada Em É baseada Nas filhas do Wes Que são adolescentes Mano Num futuro Que Foda-se Tá ligado Porra 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 Que os caras Não fazem uma série Mano Faz a primeira temporada Resident Evil Na mansão Depois do 2 Pega aí Ó O Leon e a Claire E aí vai Ó lá mano Caraca Moleque Se fodeu irmão Ai Mordidinha no pescoço Delícia Aquela Mordidinha gostosa Nossa Ai mano Fodeu Sai Caralho mano O bicho não Morre Mano Eu tô em perigo Veio Ah não é possível Cara Mano Eu vou morrer Na primeira parte Sério Não Não vou né Mano A gente deu 70 tiros Na cabeça O cara Deitou No último Porra mano Já levou Uma mordida Irmão Ah véi Eu sou um merda Mesmo meu irmão Eu sou um merda Pega a chave Parsa Chave Beleza Chave deteriorada Pô Come uma pizza aí Pra dar uma melhorada Parsa E aí Leon Qual foi irmão Caralho O bicho levantou Velho Errei Ah mano Morri Não valeu Tá Não valeu Não valeu Não valeu O bicho tá muito OP Mano Não dá Não dá Morremos 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 na primeira parte Nos primeiros 10 minutos de jogo Morremos Acontece Mas o O zumbi tá muito OP Quanto tiro eu dei Na cara dele Porra Não é possível Não é possível Mano Mano Na moral Mano Isso aqui é impossível Coloca no fácil Ah mano Aí não dá Né Véi Pô Mas na moral Quantos tiros que a gente tem na cabeça Ah mano Que isso Ou na boa mesmo Caraca mano Puta que pariu Velho Velho Mano Ó O legal Que esse aqui Também vai virar zumbi Mano E ó A gente já vai gastar Todas as munições Nossa Nesse cara Só que na boa Só que na boa Eu vou tentar fazer um bagulho diferente E não vou ficar enrolando aqui não Mano Mano a gente tem que atirar na perna deles Eu acho Que aí eles ficam mais Coisados Sacou? Nossa Cai Cai aí Macilão Mano é isso Vai ter que dar tiro no joelho E sair correndo Beleza Vambora Caraca não A gente não deu tiro no joelho não A gente arrancou a perna dele Simplesmente Ai mas como é que não vai passar aqui agora bicho Mano Não vai ter que gastar bala Foda-se Corre 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 Mano Não vai dar pra nós ficar fazendo Gracinha não mano Meu pai amado Não é aqui velho Ah caralho é aqui velho Pera aí não tem coisa pra gente explorar Ah mano não vai se foder velho Ah não tem nada pra gente pegar aqui né Vambora Não pera aí Pera aí cancela Ah não Ah não Achei que o armário dava pra coisar Não dá Caralho o maluco ergueu Meu Deus tem dois Ai não Não é possível cara Sai Meu Deus do céu Berg Mano vai ter que correr bicho Foda-se Não dá pra gente brincar com eles Caralho tem mais zumbi aqui velho Ah lá Por que que na cutscene Dá um tiro Já dá Já deita o cara Mano Porra Só se A gente colocasse No modo que Um tiro na cabeça Já era hein E aí Coloca nesse modo não Oi Dengo E aí A gente coloca no modo Que um tiro na cabeça Mata Ou não Ou a gente vai na raça Mesmo e foda-se Vocês que mandam mano Vocês que mandam Na moral Tá no modo intenso Tá Então vocês que mandam Modo hard na raça É isso É isso O pessoal quer ver eu Me foder Tá bom né Tá bom Tudo bem Vocês não tem um mínimo De compaixão comigo Mas tá bom Isso sofra Caraca mano Vocês não estão nem aí Pra mim mesmo Vamos ver o Henrique Sofrer O Henrique Ser humilhado Cara na moral mano Falei isso umas Quinze vezes Mas esse jogo Tá bonito demais mano Não lembrava disso Real mesmo Capcom Presence Você é louco mano Nossa cara Resident Evil 4 Não vai tourar Não vai tourar Ai 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 Papai Ai pai Para Ah Ah na moral Eu vou pular essa abertura Mano Foda-se Não dá pra pular Ah pular Aqui ó Mano É só uma abertura ali Que não ia acontecer nada Você vai ficar mostrando ali E tá tudo bem Um pouco interessa Mas você pediu pra escolher É eu pedi mesmo Mas eu achei que vocês teriam Um mínimo de compaixão comigo E eu falei assim Não Henrique Coloca lá no modo Um tiro na cabeça Que você vai ser mais feliz Mas não né Vacilei Vai trabalhar filha da puta Que isso Igor Porra o pai tá de férias mano Você quer que o pai trabalhe nas férias Aí não dá né mano Aí não dá Não dá Trabalha aí vacilão Uai Só pensando em te perguntar É Às vezes a gente Pergunta o que quer E ouvir o que não quer Meu erro é Meu erro é amar demais né Tudo bem Pode parar amanhã Vou viajar também Tá de férias também? Caralho Aí sim mano Vai pra onde? Vai pra puta Mentira 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 Caralho moleque Tá de férias também Deixa o fim do seu potencial É isso Caraca mano O cara levou uma mordida No peito velho É isso Leva mordida no peito O freio não funciona mais Da carreta Sexta é meu nível Foda-se É mentira mano Caralho Parabéns né mano Vai ter festa Se for ter festa Chama o pai Caralho Só porque esqueci o seu Tudo bem mano Se você não tá nas redes sociais Eu também não lembraria Eu ia lembrar do seu ali Porque o facebook Talvez ia me avisar Mas como você já me avisou Na sexta Que vai ser sexta Então Não vou esquecer Corre ele um caralho Esse jogo com O controle do PS5 Tá muito legal mano Você sente a explosão No bagulho tá ligado Doideira Doideira Na real o motorista do caminhão Está no efeito de coca Porra pode ser Porra acho que coca não né mano Ele ia tá ligadão mano Se fosse efeito de coca E o cara tava perdido ali Qual que é esse aí O novo Não mano O Resident Evil 4 Ainda não foi lançado Caraca Vambora moleque Não dá pra enfrentar Esse bomba de zumbi não Tem quantas zumbis Tenho 5 balas moleque Foda-se Foda-se Mano esse aqui é o Resident Evil 2 Remake velho Só que ele agora No PS5 Ele tá a 60 fps Mano Sacou Aí mano Aí o bagulho fica bonito Tá Só coca Coca do IP amarelo Só tem remédio Pra dormir Caraca mano Ainda bem que eu não pego lá Quer dizer Não pego em lugar nenhum É Não precisa conferir A terceira gaveta Da minha cômoda não tá Tão sobril Quanto a série Só que não Mano A série não dá A série é ridícula Péssima Péssima Sai pra lá Irmandade Sai pra lá Irmandade O real que vai ser o GTA 6 É lógico mano Só que vai sair Tipo assim 2024 o bagulho Tá ligado Vai demorar pra um caralho Mano a Rockstar já até abandonou Mano O Red Dead Redemption 2 Ela ganhou um troféu aqui ó Bem-vindos à Cidade dos Mortos Caralho Foda-se É A Rockstar Eles abandonaram Mano o Red Dead Online Pra focar tipo 100% No GTA 6 Tá ligado E aí o bagulho vai torar mano E é isso Ó Chegamos na delegacia hein moleque Ah Rapidolas mano Cê tá maluco Mano Esse jogo em 60 FPS Tá gostoso tá Nossa velho Que diferença que dá mano Espírito de Meus Socorres Ô Tava jogando NBA 2K22 E é da hora hein Eu nem curti NBA Mano é da hora velho É da hora mesmo mano O jogo é gostoso de jogar Só que mano É pra jogar tipo assim Off Tá ligado Ô mano A gente tem um bagulho aqui Que não precisa vai usar Peraí Funções do mapa Tá Já sabe Beleza Ó Só pra explicar aqui ó Quando a gente tá no mapa aqui ó E tem a parte azul É porque não tem nada pra pegar Quando a área que a gente tá Tá em vermelho É porque tem coisa pra gente coletar Firmeza? Ó Essa chave a gente já usou Já usou o que precisava Ela fica com essa setinha vermelha Quer dizer que a gente não tem mais uso pra ela Então a gente pode descartar ela Pra Porque mano Olha o espaço que a gente tem no inventário Porra Não dá mano Não dá O Luizão tava jogando Sabe o nome do carinha dele? Ah lá vem Mr. Potman Só pode Caralho Não tem nada aqui pra nós Nada Qual que é o nome dele? Stephen Cranion Vai se foder Ah mano Stephen Cranion Meu ia ser Mr. Korean Henrique Korean Man Caraca mano Na moral Esse policial tem agilidade De uma garrafa pet O cara tá vindo na direção dele Ele Só empurra Tô fazendo a Maura entrar aqui A gente manda salve pra Maura É isso papai Bom O Leon já viu o vídeo aqui Viu que tá tudo fudido Porra Na moral Eu nem vou dar mano O Stephen não Ou qual é a nova do pinguim Após a eliminação Mano Na verdade eu queria ter visto você Ensandecido né mano Porra Queria ter muito Ter visto isso aí Você ficou maluco ou não? O... Mano O pinguim mano Ele tá uma pessoa mudada Acredite se quiser O pinguim mano Ele 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 tá noivo de uma corintiana né E a corintiana ela é fanática E mano Ela impôs altas coisas pra ele Mano Ele nem fala mais nos grupos Sobre futebol Mano Pro pinguim Não falar sobre futebol nos grupos Você imagina o quão mudado ele tá Ou talvez ele tenha sido sequestrado Tá num calabouço E ninguém deu a mínima Pode ser também Essa possibilidade é real E é alta Tá Agora eu sou irmão da Sabrina Sato Eu não mano Irmão da Sabrina Por quê? Fique longe Mano na moral Acho que eu vou dar um save isolas aqui ó Porque a possibilidade de eu morrer no intenso É alta Não há dados salvos Vou salvar Beleza Tá salvo moleque Vambora O gritei no prédio Filmei Letícia Agora o Niki O Niki São Paulino Tá feliz Caralho Manda esse vídeo pra nós depois Na moral véi Ver o Palmeiras se fuder É gostoso demais Muito bom O Renato tá ligado O Renato ele é corintiano Nossa Tá valendo o bagulho Tá aqui a gente tem que pôr o fusível Né mano Só que a gente não tem fusível ainda Então A gente vai ter que achar o fusível Caralho mano Tinha maconha aqui Pô se isso aqui não é uma folha de maconha Eu sou um peão de xadrez Eu quero uma camiseta do Corinthians Eu vou te arrumar Eu vou te arrumar uma Pô na moral Jogo escuro da preula Mano peraí Essa porta tá barricada Nossa na moral Mas a gente precisa muito de recurso Velho Ô na boa No modo intenso Não dá pra gente sair atirando Em todos os zumbis Não tá Porque Senão a gente tá fodido velho A gente tá fodido Aqui ó Vocês viram lá na primeira parte Eu dei Mano não Não foi 70 Mas tipo mano Eu dei uns 8 tiros Na cabeça do zumbi Não aconteceu nada mano Nada Só que eu tava reclamando Beleza Temos 15 balas Agora aqui Foda-se né Tá aqui não tem mais nada Vambora Vambora papai É isso mano É isso mano Dito que tava puxando ele também Ele não ia mover nunca o bagulho Limpeza em progresso Tão movendo velho Caraca mano Deixaram tudo molhado aqui Cadê o rodo Tá peraí Vamos ver Tá É Se a gente for pra cá A gente volta ali Se a gente for pra cá Tá Vamos tentar ver aqui primeiro mano Porra Vai ter zumbi aqui mano Caralho É bom sprayzinho moleque Sai zumbi Nossa mano Isso aqui é foda Quando acontece tá Porra Mano Você tá no lugar Apertadaço Apertada Cala a boca Cala sua boca Cala sua boca Porra Na moral mano Quando você vai na casa dos outros mano Você tá louco pra dar aquela esvaziada no estômago Aí o cara fala Mano Privada tá zoada Porra mano A felicidade vai embora mano A felicidade sai do corpo mano Porra Quem nunca passou por isso mano Olha Agradece a Deus Porque é triste Calma papai Calma Tamo chegando Ai Me ajuda a vocês a xingar o Henrique Porra mano Que isso gente Ai que gostoso velho Nossa Só quem cagou na rua Sabe como é Largados e pelados Tomar no cu mano Caraca mano As tripas tá bem feita viu Caderno Caderno do policial Tá É Beleza Ali ele tá desenhando Aquela estátua que tá lá no sagom principal Que a gente tem que colocar três medalhões nela Que aí ó Vai dar abertura Numa passagem secreta Pra Pra parte subterrânea E vai ter mais coisas Tá Aí ele fala que no estacionamento É uma saída Tá bom É O primeiro medalhão Ah Ele desenhou aqui as Os códigos de cada um Tem um O medalhão lá no leão Tem um medalhão na Na mulher com vaso E um medalhão no unicórnio Beleza Tamo bem Tamo bem O que vocês falaram ali no chat Tudo bem Mano na moral Cagar na rua Eu não caguei na rua não Mas olha Quando eu tinha aí os meus Sei lá Doze anos Porra Tem um dia que eu Praticamente Caguei nas calças Foi foda Foi foda Andando lá do Lá do centro do Guaçu Até minha casa Irmão Foi o caminho mais longo Da minha vida Vagabundo Você não configurou Os bagulho ainda Acabei de dar o Prime Porra mano Eu fui configurar ontem Primeiramente Obrigado pelo Prime Seu gostoso Do caralho Mano Não dá Eu não configurei Sabe porque eu não configurei Porque Eu fui ligar o meu notebook Ontem Porque eu tenho que instalar Os meus Os aplicativos da live No meu Notebook Porque no notebook da empresa Não tem como Aí Puta que pariu Pera aí No notebook da empresa Não dá pra colocar Mano Entendeu Sai fora Irmão Não dá pra instalar Aí o meu notebook Ontem Simplesmente Simplesmente Não ligou Caralho E não ligou Mano Aí Mas não tem o que fazer A gente vai ter que ir Por enquanto Enquanto eu não fizer Um upgrade No meu notebook Caralho Mano Nossa Fudeu muito Tá Tá Puta Tem dois Tem dois aqui Peraí Mais um tipo Eu ia comprar um PC Mano Foda-se Não vou comprar PC Não Muito caro Não dá Rapaziada Entra aqui Que eu vou ter que dar uma olhada em vocês Aqui dentro Isso Vem O outro também Mano A gente não Vende seu corpo Dengo Que isso Meu corpo Não tá valendo Muita coisa Também Não Vamos ser bem honestos Caralho Sai daqui Irmão Não Caralho Mano O cara é muito rápido Não Mano Vai se fuder O corpo não dá positivo qualquer É mano Vai ser o jeito mesmo Caralho Péricles Irmão Mano Na moral Não dá pra gente enfrentar esses bichos agora Não dá Não dá Irmão Caralho Mano Monstro Participação especial aí no Resident Evil Caralho Marvin Irmão Nossa senhora Isso aí é melhor que aspirina Irmão Acaba com a dor de cabeça na hora Marvin Marvin Agora é só você Morreu É isso Marvin Você viu como é que tava o bagulho tenso lá dentro né Eu não tenho certeza Mas honestamente O que você precisa saber é que esse lugar vai te matar você se você não se preocupa Sim Eu era para começar a semana e eu tenho a chamar de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso Porra o cara sujou inteiro velho O caderninho nosso O caderninho nosso Fala bodão a essa hora Lógico mano O pai tá de férias né mano O pai tá de férias Acabou Acabou Ninguém segura nós De novo mano Primeiras férias minhas Que isso Tá maluco Maluco Comprei game do gatinho Mano preciso pegar ele também Nossa Se vocês falaram ontem eu fiquei maluco Gato Simulator Abriu a Twitch Geral jogando O cara tinha 3 meses de férias por ano Que isso Não quero spoilers Spoilers do que? Do Residente Ou do jogo do gato? Faca de combate Equipe Equipe na tela de inventário para usar A faca desgasta com o uso E quebra depois que o medidor se esgotar L1 para preparar O R2 para cortar Beleza Serve para contra-atacar O L1 Quando você for pego E por inimigo Mas só pode Se recuperar Após derrotá-lo Tá bom Que jogo do gato é esse? Não interessa Brincadeira É um jogo que lançou Acho que Mano Essa semana É um jogo Tipo assim Num estilo Num futuro distópico Meio cyberpunk Que você joga com um gato Tipo o gato Ele vai fazer as missões Para ser um gato inteligente Mano O gato tem uma mochilinha O gato tem uma mochila Porra Se isso não te convence De jogar o jogo Eu não sei o que vai te convencer Caraca Faca Tramontina Na moral Acho que eu vou usar Um bagulhinho Para nós Ah beleza Quando eu aperto Triângulo Ele já vai para essa tela Tá bom Mano Eu não vou usar não Porque eu Gento provavelmente Mais uma mordida ainda Caralho Que top Drone Vou ter que comprar Mano Se quis falar droga Que fezes Mano Que isso Se você jogar com um gato Não vai te deixar contente Mano Você está morto por dentro Mano Na moral Eu só não vou pegar agora Porque primeiro Eu acho que eu ia querer jogar ele em off E eu estou com o Fobia aqui para jogar Mano Entendeu Ó Eu estou aqui para jogar O Fobia O Guardiões da Galáxia Que estou jogando O Fobia Eu quero jogar ele em live O Guardiões da Galáxia Estou jogando ele em off De bonhão Ele sentado Quando não tem nada para fazer Beleza Sacou Mas O do gatinho Mano Eu preciso ver Qual é que é dele mesmo Tipo assim Se é só um jogo engraçadinho Se ele tem uma Uma historinha bacana Que aí Eu vou dar Vou dar uma animada De jogar Sacou Sacou Estou baixando aqui Bodão Pode abrir live Que eu vou assistir você Tá É Mas você comprou para o PC Sai baratão Acho que está saindo O mesmo preço Mano Não sei quanto está Na PSN Mano Na PSN deve estar 150 pelo menos Que nem se estava 150 É isso mesmo Certeza Cachorro tem mais skill Que gato Mano Na moral Cachorro Ele se distrai Muito fácil Gato não Nossa Sorriso e colgate No caminhão Do Faustão Caralho Você não conhece O gato que tem aqui Aquela porra Deve Deve ter TDA TDAH Caralho Mano Precisa tratar esse gato Tá Aqui já precisava Da chave Com o trevo De três folhas Vambora Porra Foda-se Aqui eu já vou Meter a barricadona Ganhou um troféu Quero ver passar Beleza Nove em cada dez Zumbis Recomendam Somente O único zumbi Que não recomenda É o que é Banguelo Que ele recomenda Apenas Corega Corega Fita adesiva Seria Caralho Seria coincidência Corega Estar sendo Referenciada Na live Do Coreia Fica aí o Pressionamento Caraca Mano Os bichos Quebrou o vidro Parça Por que que eu coloquei Na outra Ah mano Eu coloquei Na barricada Errada Velho Não mano Eu sou um merda Velho Na moral Eu sou um bosta Ou ainda bem Que o Biel Não tava aqui Pra ver eu morrendo Nos primeiros dez minutos Se não ele ia Ficar falando na minha cabeça Conheço Biel é a pessoa Que mais vem Pra me desmotivar Na vida Registro Nossa Registro Falei Registro dos Acontecimentos 25 de setembro Estamos transformando A delegacia Em um abrigo temporário Devido a súbita Epidemia Caraca Epidemia ou pandemia Acho que é epidemia Mesmo né Quando é um bagulho Muito repentino Todos os agentes Da polícia Receberam instruções Para dar prioridade Máxima à segurança Dos cidadãos Conforme tentamos Acomodar O máximo possível De pessoas 25 de setembro Adendo Um dos refugiados Nos atacou no meio da noite O que resultou Em um policial Morto e três feridos O indivíduo em questão Foi rapidamente detido Acreditamos que Seja um simples caso De colapso nervoso Devido ao estresse Intenso 26 de setembro Uma multidão Atacou a delegacia Hoje Resultando em baixas Alguns sobreviventes Conseguiram se refugiar Atrás das barreiras De emergências Mas como estamos cercados Vai ser difícil escapar Não sabemos Se será possível Consertar Os nossos comunicadores Então seguimos isolados Com o resto do mundo 27 de setembro Houve um outro confronto Na oeste da delegacia Por volta de uma da tarde Doze pessoas morreram E só sobraram Poucos sobreviventes Tudo por aqui está um caos Estão ficando cada vez pior David Ford Caraca Estão os caras relatando aqui O início do BO Que estava acontecendo aqui Em Raccoon City Na delegacia Dos loucos A gente pegou aqui O mapinha Agora Vocês sabem Por que que o Pinheiro Não se perde na floresta Porque ele tem Um mapinha Essa foi boa Vai Vocês falaram Que não foi boa Essa aqui Vocês estão mortos Por dentro Na moral Nossa senhora Que moé chata Vamos embora daqui Não tem mais nada Para a gente pegar mesmo Meu Deus Fica quieto Desculpa Me desculpa Por esse caralho Mano A gente está achando munição Agora Eu sei Ele fica Até mais animado Quando eu estou aqui Ah pelo amor de Deus Escusi Escusi Mano Que que é isso Eu nunca vi esse jogo não Caralho Mano Olha Mano Vocês veem que não é Mano Não é a gente Que fala as coisas Os caras cometeram Um zumbi gordão Tentando abrir A máquina de comida Porra Porra Na moral Isso aqui é proposital Isso aqui é gordofobia Tá Gordofobia Olha lá Tem a máquina de café Do lado E tem a máquina de lanche Ele está em qual Ó É o jogo que está falando Não está no soro Fica aí Parça Cara Não dá para abrir aqui Mano Ó Para lá não tem nada Scoing bônus É um jogo novo De piratas Da Ubisoft Porra O jogo de pirata É uma bosta Vamos falar a verdade É brinx É brinx Não é não Eu só não ligo mesmo Para jogo de pirata Participação da Marcelo Caralho Ô Renato Você me quebra Irmão Me quebra Irmão Usos para pólvora Munição para pistola Duas pólvoras Cartucho de espingarda Pólvora mais pólvora de qualidade Que é aquela amarelinha Munição da Magnum Pólvora de qualidade Duas amarelas Beleza O cara está ensinando Como é que faz Não sobrou muita munição Na delegacia Então faça bom proveito De toda a bólvora Que encontrar Amas diferenças Usam munições diferentes Então preste atenção Na hora de combinar As coisas Se não vai conseguir O que quer Tá bom Só um bilhetinho aqui Os caras avisando O que a gente tem que fazer Para a gente poder Fazer as munições Caraca mano Ah não é possível Que o gordão Vai abrir aqui Sai daqui Péricles Não não Péricles não Esse aqui é o Jô Soares Beleza Vamos parar para ler Um relatório Enquanto o zumbi Está vindo aqui Atrás da gente Relatório da operação 28 de setembro Às 2h30 E agora 2h30 da tarde Ou da noite Acho que é da tarde Só sobramos Eu e mais 3 Não temos armas Nem munição E os muitos conflitos Exauriram Caramba Exauriram Quem que usa Exauriram Nossas mentes e corpos Não vamos conseguir A policial Phillips Sugeriu que a gente Fugisse para o esgoto Parece que tem um túnel Secreto lá aqui embaixo Ligado Ligado da época Que a delegacia Era um museu Era assim É Descartei a ideia Mas agora não me parece ruim É Não tem prova nenhuma De que exista mesmo um túnel Nem que o esgoto Não seja infestado de zumbi Mas também não quero ficar Aqui esperando a morte É arriscado Mas vou tentar descobrir Qual é desse túnel Elliot Edward Olha o Edward aí Sendo citado Ô parça Você fica aí na tranquilidade Tá Aqui ó Primeira tarefa do novato Leão é seguinte Caralho é pra nós Você terá que lidar Com um caso muito especial Na sua primeira tarefa A missão é Destancar a sua mesa Caraca mano Os caras faziam Prank Faziam pegadinha No primeiro dia Isso aí é O início do bullying A missão é Destancar a sua mesa A chave para o sucesso Está nas iniciais Dos nossos nomes Insira as letras Na ordem Das nossas mesas Tem duas trancas Um Em cada lado Da sua mesa Você precisa abrir As duas Tá bom Tá Então eu vou ter que ver Os nomes da galera Nas mesas Pra eu conseguir Decifrar Qual Qual o bagulho Das chaves Correto É isso mesmo Xingou o policial Do departamento de TI Que isso Bora Não xinguei ninguém não Basicamente Sua primeira tarefa Ah isso aqui eu já li Sua primeira tarefa É lembrar o nome Dos seus colegas Mas você já deve Ter percebido isso Não é verdade Boa sorte Leon Aliás pode ser difícil Até Pode ser difícil Fazer o Scott Dar uma resposta direta Tenente Brannigan É o Brannigan Ah é o O Marvin Porra É o Marvin Que escreveu isso aqui Rabiscado E um canto Do gosto de sangue Agradeço por nós Estar aqui novato Caralho mano É isso Pô não vai ter que matar O Joe Suarez aqui mano Ai errei Beleza Quem precisa de munição Ganhou um troféu hein Pô beleza Agora a gente pode olhar Tranquilo aqui mano O que que tá pegando Aqui na nossa mesa Tá vamos ver Cadê as mesas Nome Aqui ó Tá Marvin Brannigan Tá então é MBR MBR Ó ele falou as mesas Caralho Ah vai se fuder mano Tá MBR N C E É isso Quando você ganha troféu Aparece uma censura Na sua câmera Ah mano É por causa do play mano O play ele não deixa Aparecer o bagulho Tá ligado Tá peraí O que que ele tava escrito No bagulho mesmo Ó Iniciais dos nossos nomes Então as iniciais De cara Tá do nome Ele não falou do sobrenome hein Vamos ler aqui ó É M R M R E Ou D Puta e agora hein M Não tem R Não tem R mano Puta já não é isso então Caralho Ned Tá então o que que eu fiz aqui Ah mano Vai se fuder Nossa Errei velho Caraca Eu cortei o braço dele Velho Nossa Mano A gente decepa O corpo inteiro Do cara Parça Caralho Ned Ah tá ó Então as iniciais Desse aqui Eu fiz o primeiro N E D Então o outro é É MR MR E aí MR o que Ah não é possível Que o bicho Não morra Ah vai ficar se arrastejando Pô é MR Alguma coisa Mano Foda-se né Carregador Carregador grande Para Matilda Caraca Vamos já Combinar Elas duas Ganha um troféu Chamado Personalizador Ô Bodão Eu vou Vou conseguir Sobrevivência básica Caraca Ganhou mais um troféu É a gente vai Eu vou conseguir mudar Isso aqui bonitinho Quando eu conseguir Melhorar meu notebook Meu notebook Tá uma bosta Simples assim Caraca A gente tem 24 balas Agora moleque Quem é que segura nós E tem mais coisa Para pegar aqui Viu Ah mano Na moral Pô na moral Puto podia ser igual O do Dress of Us Dá para você abrir Só pelo Pelo bagulho Tá a gente tem o cofre Para abrir aqui Mano Realmente vai ter que vazar Para fora daqui Mano Essa é real Caralho A gente não tem chave Para nada Velho Puta Que pariu Velho Ah o parça Tá aqui Velho Ah Tem mais um Velho Pô Mano Na moral Eu vou vazar daqui Mano Foda-se Tem um pereclão Do lado aqui Ah mano Mais zumbi Velho Ah velho Porra Mano Minha vida é incrível Tá A gente tem que ir Mano Reto né É isso É Tem uma porta Trancada aqui Ah mano Foda-se Vai reto Porra Não é aqui não Ah daqui Foi de onde a gente Veio Mano Caraca Ah mano Tem mais um B Velho Ai Não Ah mano Perdi minha faca Velho Meu Deus Cara O cara Vem igual Capeta Atrás de mim Nossa Agora tem que usar Os prezinhos Usa o axe Usa o axe Deita aí Vacilão Deita aí Vacilão Mano O zumbi é muito rápido Velho No modo intenso Você tem burro Ah que isso Velho Os caras só me xingam Velho Mano Tem que matar Esse bicho aqui Pra eu recuperar Minha faca Que isso Caraca Que bugado Até engasguei Parça Caraca O zumbi Teleportou Pro lado Velho Nossa Eu até Eu até engasguei Cara Ah não é possível Que o bicho Tá vivo Porra Na moral Ah quebrou Minha faca Nossa Vem pra cá Vem Isso Mano Vou ter que ficar Dando olé Nos bichos Cara Ah aqui Fando onde eu vim Tá bom Aqui tá aberto Ah aqui A gente vai precisar Das teclas Mano Porra Fudeu Sobre os terminais Dos armários Teclado para o terminal Dos armários Está com alguma tecla Algumas teclas Faltando Recomendo que o responsável Faça Responsável por essa bagunça Encontre as teclas Sobressalentes E concede isso Pra já Você sabe que é você Desgraçado Caralho Mano Os caras Trata bem Os amigos do trabalho Quem mais faria Uma merda enorme dessas Porra É o tipo de gente Que trabalha com biel Vem Fazem porra biel Você Fudeu O bagulho aqui Ó Então aqui São os Os armários Com Um e zero Dá pra gente abrir algum Aqui Não sei Cento e quatro Cento e cinco Cala sua boca Cento e seis Ó Abrimos um Um Ah A gente achou um filminho Tá Cento e sete Não Cento e oito Cento e nove Ops Abrimos também moleque Caraca mano A gente é brabo Brabo Ah Quem disse que a gente Veio à toa aqui É A gente achou um rolo de filme Beleza Mais munição pra nós Sempre importante A gente tá com boa munição Agora hein Aqui a gente precisa De um cartãozinho Pra pegar munição de doze É O outro Isso aqui não dá pra gente abrir Porque a gente não tem Uma tecla dois né mano Porra meu A gente não tem a tecla dois Meu Puta vacilo Vambora parça Vambora Ah mano tem mais zumbi Aqui velho Na moral Vou meter a barricadona Aqui velho Foda-se Se fuder irmão Vacilou aí ó Fica trancado É otário Depois vamos combinar Essa paradinha Nossa O que que vocês enxergam Isso aqui Verde com verde Raspadinho Numa Um papel de seda Fica no ar aí Ah lião A galera Enxerga 4 e 20 Ai caraca Maconheiro Esse lião É vagabundo Benefícios medicinais De ervas Sai ali ó Tá vendo Tá vendo Tá vendo É Os seres humanos Usam ervas Para tratar doenças Desde o começo dos tempos Nesse livro Tá mano Ele vai ensinar aqui Como é que a gente faz Para usar as ervinhas Foda-se Ó Chamamos uma polvorazinha Nossa mano A gente não tem a outra arma ainda Então a gente tem que fazer munição Para quem a gente tem Simples assim Ó Chamamos umas bagulhetes Tem mais coisa aqui dentro Tem mais coisa aqui dentro É O filme contém provas Não deixar fora Tá bom Nossa Tinha um bagulho aqui Ah Dá para a gente revelar o filme aqui Foto comemorativa Então a estátua branca ali do rei Tem um bagulho na mão dele Que dá para a gente tirar E tem um livro também Tá Por enquanto Por enquanto Caguei para essa informação Não tem o que fazer com ela Vamos combinar isso aqui Para a gente usar melhor Nosso slot Porra Acabou as coisas aqui dentro Acabou 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 Mano Vou guardar aqui Essa tintazinha marota Porra Essa ervinha aqui Não dá para a gente combinar Também não É não dá Pô Eu vou guardar ela então Aqui não dá para a gente usar Isso aqui dá para a gente Usar Que beleza Eu vou já usar um save Então Deixa eu organizar aqui Bonitinho Que eu tenho toque Perfeito Vamos ter um save De labs Show Perfeito Vamos embora Vamos embora Ó A gente tem coisa para pegar Aqui dentro Nessa sala Que a gente precisa Das teclas É E aqui A gente precisa Da chave do cofre Então Por enquanto Não dá para a gente Fazer muita coisa ali Não Vamos embora Vamos embora papai Nossa Ele vai levantar Já está escrito isso Nossa Nossa Mano Eu atirei no meio Do vão dele Caraca É a perna mais resistente Da terra Morreu né Caraca Mano Olha as tripas dele Mano Os detalhes desse jogo É legal né Caraca Mais uma Ervosa Tem mais coisa aqui Viu Tem mais coisas Aqui Cara Só que deve ser No andar de cima Deve ser não Hum 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 Olha munição Papai Tem mais coisa ainda Porra Aqui está Está na cara Que é CAP Não é É FAP AAL A-A-A A-A-K Porra Não sei A chave Tá Essa Essa chave aqui É pra Pra porta Que está lá Na 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 sala Que está a mesa dele Mano Tá mas peraí Vamos por partes Mano Porque Vamos ali Na coisa de baixo Primeiro A gente tem que ir lá Na Tem uma salinha aqui embaixo Que a gente passou por ela Aqui Mano A gente está sem slot Velho Peraí Deixa eu ver O que tem aqui Antes de eu já pegar Coisa que é inútil É Instruções para o cofre Portátil É Pressione o botão Para acender a luz Correspondente Acenda todas Para abrir o cofre É Preciso apertar os botões Uma ordem específica Se pressionar Um botão Fora da ordem Todas as luzes apagarão E será preciso Recomeçar tudo Do início Tá bom Ah, esse é o cofre Portátil Tá, então vamos lá É Vamos examinar ele Tá Então Tá Peraí Vamos começar do 1 Ó, é 1 1 1 8 1 8 7 1 8 7 1 Não, peraí 1 8 7 Aqui 1 8 7 5 1 8 7 5 3 1 8 7 5 3 1 8 7 5 3 2 1 8 7 5 3 Oh, filha da puta 1 Meu Deus Meu Deus 1 8 7 5 3 2 Aí, caralho Ladrão portátil Troféuzinho, ladrão portátil Achamos uma tecla Vou fazer o que com ela agora Meu Deus Caraca, não vem criticar não já, hein, mano Porra, não vem criticar não Caraca, mano, mais um, velho Cap, cap de capitão, parça Porra, mano, eu sou um gênio, velho Não dá, eu sou Eu sou Vai, filha da puta Não valeu Caraca, a gente tem munição de 12 e bastante Mano Filho da puta Aí, ele vai levantar A gente sabe, né O mundo sabe disso Tá, a gente vai ter que explorar agora na parte de cima aqui, mano Não vai ter jeito Caralho Nossa, é o leaker, velho Fudeu Ó Ah, a gente tem uma chave pra mexer lá embaixo, né, mano Eu tava esquecendo disso Que isso Para qualquer sobrevivente É... Que essas anotações fiquem de presente para qualquer azarado ainda vivo Toma muito cuidado com os cílios da mãe bizarros Que aparecem em tecido... Que parecem ter sido esfolados vivos A gente chama eles de carnífices São cegos que nem morcego Mas a audição deles compensa Se você sair correndo feito um idiota Atirando pra todo lado Deve conseguir passar despercebido por eles Se você não sair correndo Tá bom Ah, é o leaker, mano Que o leaker, ele é... Ele é cego Só que... A gente tem que andar tipo assim, ó Na pontinha do pé É... De todo modo Faz que nem minha avó E vai se esgueirando mais devagar que conseguir, beleza? Bom, eu não quero ir Mas o dever me chama Além disso, eu tenho que vingar o meu amigo David Tá bom Tá bom Nossa, mano A gente tem muito item, velho A gente não tem mais onde pôr Ó, tem barricada Tem chave Tem o quadro da mulher aqui Que eu não sei quem que é Porra Aqui com certeza vai ter mais coisas pra gente coletar, velho Ah, é a munição, porra Mano, a gente tá com 28 munições agora, hein Ó, tem uma C4 aqui Tá Rabisco de alguém É... Os engravatados de merda me prenderam aqui E me deixaram em isolamento Mas que seja, então Vou me divertir também enquanto o mundo acaba Coloquei todos os desgraçados num curral de aço E instalei um pouco de C4 Agora é só detonar e dar adeus pelos rotários Mas não tem graça se tudo terminar muito rápido Então vou dar um motivo pra aqueles lunáticos berrar E quem sabe É, quem sabe eu não dou um brinquedinho pra eles e digo Mata aquele sujeito do seu lado Que eu pôr pros outros Será? O que será que ele faria? Caraca, o cara é um sádico Maluco Ficam aí gritando sobre justiça e orgulho Mas quantas vezes você não bateu de frente comigo? O próprio superior? É Você é um bom policial Tão bom que teve que morrer Cara, isso é divertido Música cairia bem Caraca, o maluco é um sádico Louco Louco O cara vai prender os caras aqui dentro, mano E fez eles se matarem e prender o C4 na porta Ih, tipo Foda-se Mano, na moral Vamos por partes Só que eu já tô ficando perdido O ideal é a gente abrir a primeira porta lá de baixo Que a gente... E agora? Ah, foda-se Vamos por aqui mesmo, mano Não vai ter jeito Não vai ter jeito Vamos por aqui mesmo Marvin Ih Chuuu Calma aí Marvin Já chega aí, parça Mano, a gente vai ter que voltar tudo Ó, no segundo andar e no terceiro andar, mano Porque a gente esqueceu vários bagulhos ali, mano Simples assim Tem uma porta ali Marvin Agora é só você Nossa, tem um, dois, três Tem três, tem quatro Contando que tá deitado, velho Ah, mano, fodeu, velho Meu Deus Ah, mano, na moral Porra Mano, tem que deixar esses bichos dormindo Mais uma faca Ah, mano Puta Ah, eu vou Tenho hora de quebrar essa faca a mim então, mano Ah, mas tem um grandão aqui, mano Nossa Mano, a gente tem muita coisa aqui, velho Muita Ah, velho Vai se fuder esse cara Não, foda-se Vambora daqui Tá, mano Depois a gente volta aqui, tá Porque senão a gente vai se fuder aqui, mano Simples Ah, mano Tem esse segundo andar, velho Deve ter alguma coisinha aqui, ó Falei? Falei? Eu sou um gênio Sou um gênio da arquitetura moderna, parça Não dá Não tem jeito Tá, a gente tem lugar pra voltar, hein Nossa senhora, velho Que isso? Ah, peraí Ó, esse aqui é o do leão Cadê o livrinho lá? Tá com o livrinho aí? Aqui, ó Ó, vamos ver O do leão Ó, o do leão é Leão Folha E ave Vamos ver Leão Folha E águia Hahaha, papai A gente não vai pegar Porque a gente não tem espaço, né, velho? Tá, vamos aproveitar Que a gente já tá aqui em cima E a gente vai ali na No baú nosso Pra despejar as coisas que a gente não tá usando Né? Né? Marvin Agora é só você E não vai adiantar Choro Ah, a gente tem que falar com o Marvin também, né, porra? Esqueci Ele vai mostrar o canal do Alonzoca agora Lá o Casimiro reagindo a Claire tentando entrar na delegacia O nome é Claire I came into town with her You can get to that courtyard To the second floor East side I'm on Thanks Do Alonzoca Caralho, aquele vídeo é bom, mano O vídeo do Bibi Esfirra Do Alonzoca, mano É um absurdo de bom, mano Nossa Ô, na moral Vou meter mais um save aqui, mano Só porque a gente tem Fiz um progressinho bom Tá, isso aqui a gente vai armazenar Eu vou levar só uma vida Não vou ficar carregando duas A chave a gente vai ter que usar por enquanto Isso aqui eu já volto lá no No bagulhinho lá Putz, se bem que não vai adiantar muito não, né, mano Ou vai Não, eu vou levar que a gente já usa essa tecla, mano E a gente já pega isso aqui, ó O medalhão aqui do leão E já coloca aqui Que a gente já fica com um probleminha a menos Pra gente se preocupar Sacou, meu irmão? Mano, a gente tem que fazer as coisas por parte Senão a gente vai se perder Essa é a realidade Tá, o Marvin deu a informação pra gente Que ele viu a Claire tentando entrar Na porta da delegacia É, mano Já já a gente resolve esse bagulho Segura aí, Marvin Vamos fazer o seguinte Tá, deixa eu ver quanto tem de slot Mano, a gente só tem dois slots Tá, vamos por ba... Não, vamos por... E agora, vamos por baixo? Não, vamos por baixo mesmo Que aí a gente... A gente já passa lá no rolê Essa porta não dá pra gente abrir agora A gente já passa lá no rolê E usa a chave Entendeu? Puta, tinha uma zumbi aqui, não tinha? Ai Não Não, mano Pá, velho Eu entrei pra dar um rolê nela Tô fio mordido, velho Puta que pau Eu vou ter que usar, mano Ah, mano Eu não acredito nisso, velho Ah, mano Eu não queria gastar bala com ela, velho Bosta Tá, voltamos aqui Então, ó Já vamos passar ali e usar Nossa, achei que ele ia viver, né Ah, mano Tô se arrastejando aqui Tá, vamos usar a teclinha aqui, ó Que a gente já... Fica com um bagulhinho a menos Aqui, ó Vamos usar o dois Que a gente já consegue abrir bastante coisinha aqui, ó 2, 0, 1 2, 0... Ops 0, 2 2, 0, 4 Caraca, não é possível, velho 2, 0, 5 Não Não É atiração isso aqui, velho Não, é... Não, eu vou tentar tudo agora Só de raiva 2, 0, 7 2, 0, 8 Aê Porra, se eu não abrisse também vai se fuder, né 2, 0, 9 Ah, pelo amor de Deus, velho Ó, é o 3 que tem coisa Tem a pochete Ah, só isso Bebe, vou entrevistar algo E fazer algo útil aqui Já volto aqui Ok, bebê Beijo Beijo Tá, então a gente vai ter que voltar aqui, ó Pra pegar isso aqui Ah, acho que dá pra ir do outro lado aqui, hein Ó 1, 0, 2 Dá pra gente abrir, porra 1 0, 2 Show Tá, consegui uma polvorazinha, hein Vamborda aqui Nossa, eu nem fiz o save, né, mano Também Ah, mas Foda-se Tem coisa Ai, é bom a gente levar uma vidinha, mano Já que a gente tá fudido Vamos passar aqui, ó Pegar vidolas Porque vai que dá uma merda gigantesca, né Vamos dar um saveão aqui também, mano Compensa, hein Hum Hum, a gente tem que pegar o negócio aqui Peraí Beleza Ah, cara, eu não salvei Perfeito, salvamos Vamos armazenar aqui E vambora Agora a gente tem que ir no segundo andar ali Que a gente Lembra que tinha uma porta pra gente abrir Que isso, bicho Oh Desnecessário, hein Desnecessário Onde tinha um mogul que a gente viu mesmo? Era aqui? Aqui, ó Aqui tem munição E aqui tem munição Beleza, eu tenho um monte de munição de 12 Mas eu não tenho a 12 Pô, show Aqui não dá pra gente passar A gente precisa da manivela, né Certo Então vamos lá pro Pro terceiro andar Que deve ter um bagulho Ah, acho que tem uma Não, aqui mesmo, velho Peraí Ou não era aqui? Mano Tinha no primeiro andar Alguma porta Ah, lembrei, lembrei Tá É naquela sala Que a gente Que a gente Viu os dois cadeadinhos Da mesa do Leon Pô, irmão Não é possível, velho O cara é imortal, velho Aí, é aqui, ó Ali, ó Ali que dá pra gente usar a porta Aí, moleque Tá, tem mais lugar pra gente abrir Ah Ah Nossa Olha onde dá Que bosta Que boa Puta, meu Que bosta, né, meu Muito vacilo Tá Então agora não vai ter jeito A gente vai ter que ir lá No segundo No terceiro andar, né Que tinha uns bagulho Pra gente pegar lá Vamos lá Vamos lá Aqui a gente já olhou tudo E aqui tinha coisa Pra gente pegar Não era? Tá Tem esse coisa aqui Que eu não sei a senha Era pra cá Pra cá mesmo Certinho É Aqui no fundo Tinha um bagulho Não tinha? Que isso Pô, será que tem bagulho Na janela pra gente pegar? Ah, não, não tem, não Achei que tinha É aqui que tinha uns bagulho Pra gente pegar, ó Então vamos lá Pólvora Tá, aqui a gente já combina A gente já livra mais um espaço Pra gente Não, examinar não Combinar aqui, ó Beleza Já livramos um espação bom Tem mais uma Tábua Que mais coisa aqui tem? O que tinha mais aqui, hein? Tá, aqui a gente tem que pegar o cronômetro Pra colocar na C4 É, eu acho que O que vai ter aqui, mano Ah, ó Ah, ó Ah, não Achei que era Mas não é Tô maluco Achei que ali ia ter um medalhão Tem não Tem não Tá A gente vai ter que passar por esses zumbis agora E tinha uma faquinha em um deles ali, ó Então eu vou ter que pegar dele, mano Ah, tem mais um aqui, velho Caraca, meu bicho Se arrastou até aqui, velho Pô, eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que descer por aqui, então Desce Ah, não dá pra descer, mano Porra, aí é foda, hein Ah, mano Porra, eu não queria gastar munição com eles, velho Mano, o bicho não morre Ah, quebrou Mano, o outro não viveu, hein Não morreu Ah, vai se foder, cara Ah, mano Não é possível isso, não, mano Ô Cara, na moral Porra, mano O ferro aqui tá difícil, tá Olha Porra Caraca Mano, não é possível isso Mano, eu vou ter que matar eles Porque senão eu não consigo passar aqui, velho Agora foi? Não foi Ah, mano Que isso, velho Quanta munição a gente gastou aqui, bicho A perninha do outro Ele foi enroscada Ah, na boa, hein, mano Agora foi Foi pela antragem do jogo Na moral Peguei a facosa aqui Tinha mais coisa pra gente pegar aqui Não tem? Tem Olha, tem um livro aqui, bicho Ah, peraí Ah, a gente tem slot pra levar Isso aqui provavelmente é pra gente examinar Quer ver? Não Não, isso aqui então vai ter a ver com aquela estátua que a gente viu na foto, mano Então depois a gente Mano, é do outro lado isso aqui provavelmente Então, ó Vamos ver aqui Ó, pegamos mais um mapa, hein Mapa do topo da delegacia Porra, perfeito, mano Agora a nossa vida tá top Ó, o terceiro andar Primeiro Tá Beleza Tamo bem Passar mais uma pólvora O que é isso? Ah, mano Pô, tá tudo trancado nessa delegacia Tá, esse aqui é o do unicórnio, mano Cargando o policial Aqui, ó O do unicórnio é Peixe, escorpião e jarra Vamos lá Peixe Escorpião E jarra Boa, caralho Mais um medalhão, hein Bora Vamos já guardar o medalhão aqui Aí só vai ficar faltando um Mano, eu acho que é o que tá lá em cima mesmo, viu Naquela salinha lá, mano Que tá o AC-4, velho Pô, tinha uma estátua lá, mano Eu tô maluco Será que eu tô maluco? Marvin, segura o tchan aí, viu Ô, eu vou pegar mais uma vidinha Eu acho que eu vou pegar mais uma vidinha, mano Vamos deixar aqui, ó O que a gente não vai usar por enquanto, mano Ó, bala de 12 a gente não tem, mano A gente não nem tem a 12 A chave vai precisar usar É a barricada Eu acho que a gente não vai precisar por enquanto Isso aqui eu vou deixar aqui É isso Pronto Então, ó A gente vai ter que subir A escada vai ir pelo lado direito Que provavelmente do lado direito Vai ter alguma coisa aqui pra nós A gente foi até o final do corredor Mas no final do corredor Não tinha nada pra gente Então o esquema é o quê? A gente entrar nessa portinha aqui, ó Ó, chamou uma ervosa Panfleto turístico Brim da Raccoon City Tá, aqui ele vai estar falando sobre o... Sobre a delegacia e o orfanato É só um panfleto mesmo de divulgação, né Nada interessante Puta, mais um cofre, mano Eu não tenho a senha dos cofres, velho Ô, jogo Me ajuda aí, né, mano Forra, meu Me ajuda aí, né, jogo Olha Acabamos de usar a chave, hein Beleza Descartamos o slot Show Olha, tem mais uma Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, jogo Tá, aqui a gente vai precisar de uma manivela, mano O que é isso? Raccoon Magazine Ah, pedra vermelha Tá, 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 tá Ah, isso aqui é a respeito da... Dessa... Dessa estátua aqui Tá Achei um cartão de acesso, papai Tá, aqui a gente vai ter que fazer então, ó Vou pegar isso aqui A gente vai ter que combinar esses dois E agora a gente usa isso aqui Aqui Caralho, o cara é gênio Não dá, mano O cara é gênio Gênio da arquitetura moderna, parça Não dá Nossa, essa estátua tá mal feita, viu Mano, olha os dedos tortos, velho Tá, tem uma coisa pra pegar aqui? Tá, essa sala já foi tudo Então a gente já pode examinar isso aqui, ó Tem um botão Jóia vermelha Uma pedra preciosa com aparência de cara Mas o que eu faço com ela? Enfio no meio do meu... Vambora Tá, vamos ter um lado de explorar aqui, né, mano Caralho Caraca, mano Enfio... Nossa Que isso, Bial Que isso, cara Que isso, irmão Porra, mano O comandante Hamilton aqui vacilou, hein Comandante Hamilton Nossa, mano O comandante Hamilton já era, velho O comandante Hamilton já era, né, meu? Puta, meu Que pena, meu A Claire, moleque Caraca, ela tá uns 20 minutos aí esperando a gente, velho Vai explodir, né Ah, que fofo os dois, cara Lindos Olha Casalzão, tá Sai fora Sai fora daí, fia Vai sim, pô Vai, todo mundo se dá bem Caraca, mais uma, mano Ah, tá Nossa, o Marvin já era, mano Achamos o bagulho de corte, porra É isso Nossa, não vai ter muito bagulho pra liberar agora, mano Tá É aqui, ó Que tem o bagulho pra gente abrir Show Vai, filho Usa Boa, caralho Aqui, mano Nossa, a gente tem que meter barricada nos bagulhos, quer ver? Aqui, ó Aqui, ó Mano, eu não tenho espaço pra nada, velho Acabou o meu slot, acabou Meu pai eterno Mano, não é possível isso Isso aqui, ó Isso aqui dá rápido, viu Ele desvia, tá Meu Deus Mano, olha quanto tem de munição Agora que eu vi Nossa, mano Acabou, velho Acabou o game Pô, eu vou meter barricada também Foda-se Nem sei se é pra colocar aqui Mas vai, porra Tá, abrimos espaço pelo menos, mano Vamos lá, então O que a gente podia pegar de útil Tá, isso aqui a gente pode pegar Que a gente já vai usar aqui na frente Vamos lá Caraca, mano Tem bicho aqui, velho Tá, peraí Ah, é o periclão, pô Ele tá arrastejando só Tá de boa Tem coisa aqui dentro ainda Que é Pólvora Perfeito Beleza A gente tem Tá, tem Vou salvar aqui Isso aqui a gente vai usar agora Tem granada de atordoamento Só que, ó Eu não vou pegar Porque a gente tem pouco espaço, mano E tem a manivela, mano A manivela a gente vai usar lá em cima, meu Tem pólvora de qualidade, né, meu Tem que pegar o bagulho aqui Mas não vou pegar agora não, meu Caraca, hein, mano Tá, tá, vamos embora daqui Ah, não é possível Periclão, mano Não, eu tenho que matar ele Pra pegar minha faca de volta, velho Beleza Peraí, o periclão já era Cadê o Marvin? Caraca, mano A gente já avançou bem aqui Mas olha Cadê o Marvin? Ah, ele tá vivo Marvin, segura o chan Que ainda vai te salvar, parça Tá, vamos usar aqui o bagulho pra salvar Isso aqui eu não sei onde eu vou colocar, mano Então, se eu não vou usar Eu não vou levar Tá, a manivela a gente vai ter que usar agora No segundo Segundo ou terceiro Não, não Acho que era no No segundo andar, tá certo No segundo andar O alicate Tem porta pra gente abrir Eu acho que Nos dois andares Tendo umas duas portas Que a gente abrir com alicate Isso aqui a gente usa lá naquela sala Que a gente tá com o Com o Tem os bagulhos lá Dos armários Então tá Então já que a gente fez um progresso Legal A gente vai fazer o seguinte Eu vou voltar naquela salinha lá Que a gente tem É Um Ink Rebo lá Ó, tem o Ink Rebo aqui Cadê? Aqui E a gente já leva Essa granada de atordoamento também Beleza Então com a granada de atordoamento A gente consegue também, mano Baquear vários zumbis Lembrando que a gente não pode usar ela, mano Contra o Leaker Porque senão Porque ele é cego, né? Vai cegar um bicho que é cego? Não faz sentido, né, meu irmão? Não faz sentido, né, meu? Tá, isso aqui a gente vai usar Perfeito, então Vambora Hum, peraí Deixa eu encostar a porta aqui O Luca foi lá pra fora Bora Ó, tinha a porta aqui Era aqui embaixo Tinha Tinha aquela vaga aranha lá Que Ah, não é possível, velho Mais um, mano Ai Mano, não tô atrapalhando aqui não, velho Ah, não é possível Ter mais um, velho Mano, tem que correr Aqui, ó Sabia que tinha um bagulho Tá, alicate top Beleza Só tinha mais isso aqui Tá, descartamos Tá, mano A gente vai ter que olhar aqui muito rápido Aqui Ah, isso aqui a gente abriu, velho Beleza Pegamos uma ervona Tops Achamos o bagulho da C4 Só que agora a gente tem que achar a bateria dela, não é? Quer ver, ó Ops Examinar Ó lá, tá faltando bateria, mano Desenvolvador sem bateria Puta vida, né, meu Tá, tem mais uma Nossa, mano, a gente vai ter que barricar aquela coisa lá, mano Só que não vou pegar agora, não, mano Tá, aqui a gente precisa da chave do coração Tá, aqui pra gente vai Pô, beleza Tá, é isso Vambora Onde a gente tem pra... Nossa, mano, a gente precisa da chave do cofre, velho Tá, aqui a gente já consegue usar o cartão Então vamos lá A gente já usa o cartão e já... Já desabilita ele Perfeito Caraca, moleque Pegamos a 12 Nossa, pode vir quem quiser agora, mano Vai tá brabo Tá brabo e sem mun... Não! Caraca, eu ia apertar pra descartar Nossa, mano O gatilho pra mirar com a 12 é bem mais duro, mano Caraca Nossa, mano A gente não tem espaço pra nada, velho Oi, Dengo Puta, mano Fudeu, velho Então aqui a gente só vai ter pra voltar Pra pegar pochete Mas, mano, essa pochete faz uma diferença, viu? Então ó, a gente vai ter que subir Ó Aqui tem o macaco A gente não tem o bagulho ainda Aqui tem a válvula Aqui tem um cofre E aqui tem uma manivela Que a gente não tem o bagulho Mano, não é possível que essa mulher tá viva Caralho Nossa, caiu Que pena, né? Que pena Que pena, amor Aqui, ó Já libera mais um espaço no nosso slot Porra, meu Liberamos o bagulho, né, meu? Tá, aqui não tem mais nada A gente pode ir reto Zumbi com depressão É isso, mano Fazer um suicídio Nossa, um banhão aqui, ó Nossa, agora tá geladaça Esse aqui é o famoso Ah, esse aqui vai levantar, né? Hum, tem uma coisa aqui, ó Porra, pólvora Ai, tinha mais uma pólvora lá embaixo, hein, mano Ô, na moral Acho que a gente vai ter que voltar lá Pra pegar os Os Sumberlovers lá, mano As balas de munição Balas de doze É o leaker A gente tem quatro balas de doze Tá, tem mais bala aqui Muita calma Porra, na moral Eu vou voltar, mano Mano, eu não Ó, peraí Tem o escritório dos Stars, mano Tá, peraí Mano, e se a gente passar devagarzinho Eu ia entrar no escritório dos Stars? Pode ser que dê uma merda gigantesca Mas vamos tentar Foda-se Ai Mano, eu tô parado, véi Se ele me ver é que o jogo tá trollando Caralho, deu certo Porra Deu certo pra caralho, mano Achamos uma bateria Caralho, é Duracell, véi Show Tá, a gente tem Nossa, a gente não tem slot, véi Ai, minha vida é incrível, véi Achamos Tá, achamos uma senha de algum cofre É, aviso de Realocação do material do escritório Cofre numérico Resistente Calor 3 Escritório dos Stars Segundo andar Para o escritório Oeste 1 No primeiro andar Tá, então vai ser O escritório Que tava na Sala da mesa do Leon Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Aue Porra, perfeito Mano, a gente não pode sair correndo aqui Porque senão a gente vai se foder Mano, então Antes de eu sair vazado daqui Vamos olhar Caraca, mano Esse PC é antigo, velho Aue É isso É isso, bode Mano Esse PC Falar pra você, velho O mais top Tinha 64 De RAM Aqui a gente vai ter que ter um pendrive, né, mano Caraca, mano Já tinha pendrive nessa época Nossa, mano A gente tem 3 granadas, parece Nossa, a guitarrona, velho Será a guitarra do Ed Lá do Stranger Things É Things, Rogerinho Things Nossa, mano Tem muita coisa pra gente pegar, velho Muita Ah, bala de 12 Porra, perfeito Tá, já achamos mais um Liberamos um slot, hein Tá, vamos ver o que é mais importante pra gente levar aqui, mano O que é mais importante pra gente levar, ó Aqui, ó A gente precisa de um Eu acho que a gente precisa Abrir isso aqui Abrir, né Colocar o cartão pra gente conseguir liberar essa porta Então O que tem pra gente levar aqui, ó Tem isso aqui A ervinha aqui não dá pra gente usar agora E tem Tem um bagulho aqui, ó Caraca, não dá pra eu quebrar Detetização Ah, é o O Sequelar Raccoon lá, né Tem coisa que tem pra gente pegar também? Não Tá, a gente fez o progresso bom, vai Ó, se a gente for lá pro final Tem uma rouparia no fim do corredor, mano O que que tem lá? Eu não sei, velho Eu não sei, velho Eu não sei É Equipe do Corinthians, amigo Tá, o Licker tá aqui ainda, né Tá, ele zarpou Beleza, tamo bem, hein Aqui no corredor não tem nada pra gente Mano, mas eu vou andar devagar, velho Que vai que ele tá aqui, tipo, pertinho Só na... Ele tá na espreita Ele é pilantra Ele é pilantra Cadê a sala? Cadê a sala? Caraca, moleque Nossa, peraí Meu pai eterno Para, pera, pera, pera Vamos pensar Ele entra aqui, será? Mano, a gente não pode trocar com ele agora Eu acho que ele tá lá pro fundo, mano Beleza Tá, tem... Ah, mano, eu preciso de uma chave, velho Caraca, mano Que fez curada da porra, mano Tá, vamos destrancar isso aqui Tá Perfeito Caraca, tinha uma vida no escritório dos stars Eu não vi Nossa, que burro, velho Tá, a gente vai ter que voltar lá depois Então eu não vou voltar agora não, mano Tá, aqui a gente precisa da manivela Ó, o que a gente pegou agora? O detonador Tá, eu vou fazer o seguinte Já que a gente tá perto aqui, mano Do... Vagabundo Ó, já que a gente tá perto Do... Do nosso... Baú A gente pode passar aqui E pegar mais munição E o Marvel, tá vivo ainda, mano? Tá vivo Tá se mexendo ali A gente pega mais munição de 12 E a gente vai pro... Pro combate Essa joia vermelha Eu não faço ideia Do que a gente tem que fazer com ela, mano Tá É... Mano, é arvinha A gente tem que levar Não tem jeito E eu vou... Eu vou dar um save isolas aqui, mano Perfeito Agora a gente pode ir lá No outro andar Usar o negócio aqui Mano, eu tô achando Que essa... Eu tô achando Que a gente vai ter que usar Isso aqui, velho Lá naquela estátua Tenho quase certeza, mano Quase Eu tenho 50% De certeza de sim E 50% De certeza de não Então, ó Vamos voltar lá A gente sobe as escadolas Porque, ó Isso aqui A gente vai ter, mano Precisa da manivela Sem a manivela aqui A gente não tem muito o que fazer aqui, não, mano Isso aí é fato Então, vambora Tá, era aqui O que tem coisa pra pegar ainda? Pô, eu acho que o que tem pra pegar aqui dentro É ali dentro mesmo, ó Tá, vamos usar o detonator aqui Caraca, 10 segundos, moleque Nossa, o barulhão Mano, eu ouvi barulho de bicho, tá? Tá Tá, chegamos aqui na escada No bagulho aqui dela Tá, vamos ver o que era o dela aqui, ó Da mulher Mulher Flecha Aqui flecha e cobra Ah, é um zumbi Tá, é mulher Arco e flecha E E cobra Mulher, arco e flecha e cobra Acho que é esse Aí, moleque É nóis, porra Show Pegamos o bagulho, hein Era só isso que tinha aqui, velho Perfeito Vamos já voltar, mano O rolê Ai Meu Deus do céu, velho Usa a vidinha Meu Deus do céu, velho Meu Deus, velho Eu vou morrer aqui, não é possível Não é possível Sai Ele é um Nossa, achei que tinha morrido Não é possível Que eu vou morrer aqui, velho Caraca, fui rápido no gatilho agora, viu Nossa Caraca Mano, eu fui muito rápido agora no gatilho Que ele veio por cima aqui, bicho Você tá maluco Maluco Nossa, mano Mas esse aqui, ó Nossa, eu quero Mano, eu quero dar uma liga na tua cara Vem Vem, ó Bonitinho, ó Plau Não Caraca Mano, sorte que eu joguei a granada sem querer Mano, eu ia morrer pra ele Mano do céu, velho Mano, a sorte que eu apertei sem querer o L1 pra jogar a granada Mano Caralho Cagou que sabe É isso, bode Porra A vida é feita disso, cara Vai, Leon Abre essa porra Mano Que cagada, bicho Ô, eu vou ter que descer ele agora pra pegar os bagulhos, mano Vou ter que pegar Mano, eu vou ir direto Pro nosso Mano, esses lumbi Não Olha que pilantra, velho Caraca Mano, sorte que eu voltei, viu Ah, mano Se esse aqui viver É sacanagem Ah, foda-se Tá, ó Ele tá morto, mano Ai, mano Esse gordo não morre nunca Pô, se ele não morreu agora, velho Vai se fuder A nossa faca ficou lá em cima A nossa faca ficou lá em cima, porra Caraca, mano Que zumbi pilantra, mano Fica bem na porta ali, velho Tá camperando, mano Ô, eu tinha ficado onde? No leaker? Mano, eu dei faca de alguém, velho Eu tenho certeza Ah, mano Perdei uma faca, isso Foda-se Mano, esse zumbi camperando É sacana, viu Porra Desnecessário pra caralho, velho Ó lá Pilantrão, velho Mano, vamos pegar a vida logo Antes que a gente faça uma cagada gigantesca, velho Ó, bom que a gente já usa o medalhão A gente já consegue abrir o bagulho aqui Ih Eu não lembro o que falta pra gente explorar lá em cima, mano Eu tô achando que falta coisa lá em cima pra gente explorar ainda, mano Encontra uma saída Tá, eu não vou por aqui ainda não, mano Nossa, o Leon tá baleando pra cacete, velho Mano, a gente não tem vida Nossa, agora fudeu de verde e amarelo mesmo Então, mano Já que a gente já passou pela parte do Do leaker Que é uma parte chata Vamos salvar E agora A gente volta lá no bagulho dos stars Nesse cenário, né Tem coisa que a gente pegar Tá, só tem a barricada A gente precisa da tecla A gente precisa da Ah, tem um escritório que a gente não viu, velho Verdade Tá, então a gente pode ir Tá, então tem uma Vamos voltar aqui no escritório Que a gente consegue É por aqui? É Que a gente abre o cofre Mano, na moral Tem que ter alguma coisa muito top nesse cofre, velho Aqui, ó Qual que era a senha do bagulho? É Aqui, ó É 9 esquerda 15 direita 9, 15, 7 Vamos lá Então, vamos lá 9 15 7 Pochete, moleque Nossa, isso aqui é importante, viu No seu quadrado Ganhamos um troféu aqui, ó No seu quadrado, viu Nossa Ainda bem, mano Na moral Aí você abre lá Tipo, vem munição de pistola Aue Nossa, tamo bem pra caralho agora, velho Vou até carregar coisa que não preciso agora, velho Foda-se Tem espaço Então, ó A gente vai ter que botar no segundo andar No escritório dos stars Aqui, ó Se tiver um leaker lá Vai ser sacanagem F, Renato F Pobre não tem um dia de paz, mano Essa é a verdade Na biblioteca Tem coisa ali Só que eu acho Que é o quê Eu acho Que é Coisa que tá embaixo Do bagulho aqui, mano Ó Mano Foros Eu vou matar esse zumbi Cadê? Você Vai se fuder, mano Zumbi camper agora, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Me respeita Ai, tem que segurar, porra Ah, ó O que a gente vai ter que fazer? Até o sorrinho ia matar esse zumbi Nem precisava Opa Nem precisava Tadinho Tadinho Esse zumbi vagabundo, ó Eu fui descer a escada Sorte que eu olhei Ele tava aqui, ó Só esperando eu descer E eu com esse fiozinho de vidro Que eu tava aqui Eu ia morrer Ah, tadinho Tadinho Zumbi Tadinho Era sol, né Sol que me faltava, né, meu Isso é o te-dó de zumbi, meu Pô, lá na Vila Amadá Não tem essa, não, meu É zumbi aqui Já era, meu Ó, vamos lá no escritório Dos stars Nossa Tem a toa do relógio ainda, velho Tadinho de você, meu bebê Você tá certa Porra Obrigado, né Mano, eu não vou sair correndo aqui Porque tinha um leaker E eu não sei se era um dois Ou se era um Entendeu? Não era por aqui, não? Não era por aqui Ai, minha vida é incrível mesmo Minha vida é incrível É no outro andar, mano Ah, então com certeza são dois, velho Com certeza Mas por que que eu tô indo lá? Porque eu preciso da vida, mano Preciso da vidinha Era por aqui, ó Era por aqui, ó Não é? É, ó E agora? Eram dois ou era um? Façam suas apostas aí Eu chuto Que era um só Pô, o jogo não ia meter dois O jogo não ia meter dois Caralho, ia Tô ouvindo, tô ouvindo ele Qual é? Qual o abelô você tá indo? Tô indo no Carlinho, meu Tô indo no Pombo Cagou na minha cabeça Ah, aqui Beleza Tá Mano, eu vou pegar tudo que tem aqui Por que foda-se, né? A gente tem espaço Cadê a vidinha? Aqui, ó A vidinha Aê, Leon Agora você pode parar de bancar Tá Aqui vai ter A Valeu, só pra eu saber Pra eu não ir lá também Irmão Ó o cabelo do pai Ó Se liga Na régua, parça Ó Tá maluco Puta cabelo top, né, meu Cortei lá na Vila Amadá, meu Ó A gente vai precisar do É Vai precisar do Do USBzinho aqui Pra gente poder pegar A Millennium Falcon Que tá aqui dentro Pra depois A gente conseguir avançar Eu esqueci que tinha um leaker, velho Fudeu Puta merda, mano Ó O que a gente tem que fazer Aqui tem um armário Que a gente não pegou Uma caquidral Que a gente não tem ele ainda Cofre Tem um cofre lá na outra salinha Aqui a gente precisa de uma manivela Caraca, mano Fudeu Aqui tem uma tranca giratória Que a gente não tem ainda Tranca giratória é o É que precisa da senha Porta eletrônica Aqui é mais um cofre Aqui é a mão pra manivela Vão pra manivela Olha Tem munição de pistola aqui, velho Puta, tinha esquecido E agora, Brasil Tá, ele tá do lado direito Ele tá ali, ó Caraca, moleque Vambora daqui, velho Pronto Mano, ainda bem que esse leaker Não passa a porta, né, velho Porque se não Porra Aí lascava tudo, meu Caraca, mano A gente precisava muito Descobrir A senha do outro negócio Mano, eu acho que a gente vai Não tem muito o que fazer, não Mano, a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que descer aqui Que a gente já abriu Eu queria muito tentar explorar o resto Só que a gente não tem as coisas Que a gente precisa Que seria As senhas dos cofres Precisa daquela manivela Eita, porra Tem um bicho aqui ainda Tinha mais alguma coisa, mano Pra gente pegar Que agora eu não vou lembrar o que que era Vamos já pegar o bagulhetes Cadê? Mano, onde tinha a munição de pistola aqui? Ah, com o pera aqui Tá, a munição de pistola Beleza Tinha mais uma coisa aqui, não tinha? Aqui, ó O povo de qualidade Que aí a gente consegue fazer a munição de 12 Acabou? Pronto, era só isso Na série de emergência Tem alguma coisa aqui, mano Nossa Vamos voltar lá então, pô Já que a gente vai descer E não pretende mais voltar Vamos explorar tudo o que a gente precisa Ó, aqui tinha... Olha só, mano Munição Perfeito, mano Ó, já melhoramos a nossa situação Tem mais nada aqui, né? Não Agora os lugares que tem coisas Tudo coisa que a gente não tem como avançar Na verdade tem uma barricada ali, mano Mas, né Caguei pra barricada, velho Essa é a verdade Então vamos descer aqui Que a gente já vai avançar no game, meu Caralho, tá Deu uma gemida aí, hein, parça Calma Calma, parça Levantar desse jeito, que isso? Não, não Eu, uh... Save yourself Come on, I've got you Go! Look, we can still make it out of here together Just come on Que isso? It's too late I tried, Leon But I couldn't stop it We can't let this thing spread It's on you now Just go I understand F F F no chat F no chat F F F F F O caminho da deusa Ganhamos um troféu, hein Nossa Mano, ô joguinho pra gostar de manivela, viu Nossa Olha a munição, velho Ganhou uma munição, né, meu Tá, já vamos combinar essa bodega aqui, ó Olha só isso Ah, mano, eu não vou salvar não, mano Na moral Vamos sem salvar, meu Ou vamos salvar Não, vamos salvar, vai Porque a chance de eu fazer uma cagada gigantesca, colossal É grande Ficar aguardando inquible pra quê também, né Pra enfiar no meu No meio do meu Isso aqui eu vou deixar aqui também, mano Foda-se Vou levar, não Ô, na moral Será que a gente perdeu alguma coisa lá em cima, mano Que tinha as senhas dos cofres, velho Tô encafifado agora, viu Espero que não Mas, pô, a gente Ô, a gente explorou tudo, velho Sério A gente explorou tudo lá, mano Se passou alguma informação por mim, ó Foi pilantragem Foi muita pilantragem, mano Caralho, mano É o William Birkin, meu Peraí Peraí Será que a gente tem que vir pra cá mesmo? Peraí Que a escada dava pra descer um pouquinho mais, né Aí, ó Vamos olhar direito as coisas Antes da gente sair avançando, né Aí, ó Falei Puto a granadola Top, bicho Tem que colocar um bagulho aqui também, mano Puta, EF total, hein Vambora, vai Por aqui mesmo que a gente tem que ir Bom, pelo menos a gente pegou uma granadinha ali, né Não foi em vão o bagulho Não foi em vão, né, meu Se fosse em vão eu ia ficar chateado, meu Vambora ali, ó Mano, na moral Olha o espaço que tem pra ele passar, velho Não precisa ele ficar se esforçando Não é possível Eu não trouxe vidinha, mano É, eu não trouxe vidinha porque eu não tinha vidinha, né, velho Precisava se esforçar, sim Por quê? Eu não... Ah, sério que eu deixei o bagulho pra trás? Nossa Não, vambora, vambora Ó, a gente tem que atirar no olho dele, mano Porque senão você ia ficar entalado com o bichão te fodendo Que bichão? Que isso? Sai! Sai pra lá, irmão Nossa Ah, que que é isso, bicho? Ai, meu, eu vou morrer, velho O jogo só me dá época vermelha, velho Oh, na moral Esse jogo tá de tiração, mano Ah, que é isso, mano Preciso de er... Mano, uma ervinha verde Uma... Aqui! Que é isso? Mano, um Um hit dele, olha o tanto de vida aqui, me tira, cara Não é possível Ô, louco Mano, um hit dele é o tanto que tira de vida da gente, mano Que isso? Cara, isso aqui é putaria, mano Ah, segunda morte nossa só, pô O que que vocês falaram ali? Pessoal se for assim, porque você não... Eu quero entrar no nosso, esse zumbi, uai Quando ele ajoelha, você atira mais nele O olho abre de novo Ah, saquei E desviar do ataque, não manja? Mano, eu acho que não tem como desviar do ataque dele Real, acho que não tem como desviar do ataque dele, não, mano Não apareceu, tipo, botãozinho de ação, tá ligado? Pô, forra-se isso aqui Não vou levar também, não Ou vou levar? Não, eu vou levar Vai que a gente acha uma... Pólvorazinha Ó o que apareceu aqui, ó Vem cá Você quer aparecer, né? Vem cá Pode vir Vem Peraí que ele tá se coçando Vem cá Ah, então fica aí se coçando Depois você vê Ah, agora você quer vir? Então vem cá Aí, ó É o Luguito É o astro desse canal Ele é o astro Ele é o astro, né, mano? Sim Aí, Luguito Pronto Já apareceu Deita Vai lá, sobe aqui, ó Não, fica aí Quando você quiser sair, você pode sair Vambora Tá, então, ó Graças a dica aí do Renato A gente já sabe o que você tem que fazer Peraí que o Luguito quer sair Claro O Luguito quer sair O Luguito quer sair Mano, vou falar pra você O Luguito é O bichinho é Ele é Ele é mesmo Ele é indeciso Aqui vai pegar Aqui tem um bagulho que não dá pra gente abrir Que tem uma porta que não dá pra gente abrir também Eu só vou apertar de novo o X aqui Pra ele ficar pingado no mapa pra gente Meu Beleza, vambora Caraca, mano Enfrentar o William Birkin agora é foda, velho Olha o homem aí correndo Nossa, dá um tiro na sua cara Vagabundo Vagabundo Cobudista Cobudista Ali não tem nada Aqui vai ter o William Birkin, meu Fudeu, papai Ah, vamos pular isso aqui já, vai Abre o zoião Abre Não, corre Meu Deus, eu tô apertando pro Leon Corre ele no... Ah, eu aqui apertei o L1 Entendi, entendi Desculpa Desculpa Foi erro meu Desculpa, Brasil Eu errei, eu errei Eu errei Caralho, corre O bicho ficou bravo Ai, mano Eu peguei a ervinha de novo, mano Não Tem que ficar longe dele, mano Cadê ele? Meu Deus, ele tá aqui Aqui já Ah, que que é isso, velho Não, não é possível isso aqui, não Pega a ervinha e corre, mano Tem que... Pega a ervinha Meu Deus, nossa Mas que cagada de desviada, viu Aí Ah, achei que ele tinha caído Abre o olho, vai Tem que ficar longe dele, mano Não, não dá Cadê ele? Tem uma granada aqui Meu Deus do céu, velho Tem uma granada aqui, ó Ah, cadê? Cadê? É aqui Caraca, o bicho não cai, velho Ah, vai se fuder, mano Oh Que aí? Ah, mano Não é possível que eu vou morrer de novo, mano Aí Puta que pariu Morremos, morremos Morremos Sai Oh, o William não corre O Leon não corre O Leon não corre Não corre nem zigue-zague, velho Em ciclos, na verdade, né Meu Deus, que bicho insuportável Puta, tem mais coisa aqui, velho Ah, mano Eu não tenho vida, velho Caraca Chatão, hein, mano Chatão, hein E o olho dele não abre Onde ele tá? Cadê ele? Ai Ah, mano Não é possível que eu vou morrer Não é possível Não é possível Ai A minha vida é incrível, cara Oh, na moral, velho Ele ficou em cima ali camperando Aí ele cai E dá uma batida em mim Eu caio Porra, isso aí é sacanagem, mano Isso aí é pilantragem do jogo, velho Isso aí é pilantragem do jogo, na moral Caraca, mano Ó, morremos três vezes Uma foi no comecinho do jogo Que eu fui burro E agora que a gente tá enfrentando o William Birkin Ó, Pedro Cacete, velho Não julgo porque eu não consegui passar nem do posto de gasolina Ô, louco, mano Por quê, velho Posto de gasolina suaves Puta, posto top, né, meu? Sai fora daqui Ah, mano Na moral, velho O foda é que a gente tá sem nada, velho A gente tá sem nada, mano O meu erro sabe qual que foi, mano? Usar as ervinhas verdes combinadas, mano A gente tem que ter guardado elas, mano Mas tá bom A gente já sabe o nosso erro A gente já sabe o que a gente tem que fazer E é isso Tá tudo bem, mano Erros acontecem, meu Vambora Bora, bora, bora A gente vai passar, a gente vai passar, mano É agora a gente vai passar Esse William Burke, pilantrinha E se eu, ao invés de eu pegar e jogar a granada nele Eu não guardar ela pra mim Que quando ele me agarrar Eu coloco na boca dele Eu acho que é melhor, mano Vamos tentar essa estratégia agora, hein Então eu já vou ver nos cantinhos que tem uns bagulho aqui Ó, tem uma ervinha aqui já Ó, a gente pega munição A gente pega a granada E a gente pega a ervosa Então quando ele agarrar a gente A gente consegue desviar Teoricamente, né Se vai dar certo a estratégia É outros 500 Mas a gente vai tentar Ai Caraca, mano O bicho é muito rápido Ó, 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 ó Ó, ele nem abre o olhinho, mano A gente não tinha vindo aqui não, né, mano Tem mais erva Temos duas vidas, caralho Ó, melhoramos, hein Tem outra ervinha lá do outro lado Estratégia de grego Estratégia do grego Estratégia Ô, próprio Mano, eu já vou pegar a ervinha lá Porque se caso der uma bosta colossal A gente tem duas vidas agora, né, mano Horrável Mano, se a gente não passar agora, velho Eu desisto Diz se vou jogar Barbie ou quebra-nossas Vai, abre esse doião aí, ó Vacilão Seu bosta Puta, pegamos tudo agora Não tem mais nada pra gente pegar, mano Caraca, mano O bagulho O cara corre demais, mano O cara usa em bolt dos zumbis, velho Olha isso Ah, não, mano Nossa, tá feia a gameplay, viu É o... É o peão da casa própria Mano, ele não para de correr, velho Agora ele subiu Atira no cara, mano Senão ele não para Eu vou jogar granada nele Foda-se Cadê o zoião Puta, que pariu Eu já fui a nossa estratégia, bicho Ah, olha isso, cara Que maluco chato Dá pega, mano Ele me pegou, velho Ele não abre o olho, mano Corre, Leon Mano, ele fica escondendo muito o olho dele Mano, não é possível, cara Meu Deus do... Mano, eu vou ficar longe dele, velho Foda-se Deixa eu ver onde é o corredor mais longo É o outro aqui Mano, eu vou ficar atirando nele Foda-se Não tem escolha Tem que pegar ele Não tem escolha Eu boto pra lá Vai quebrar nozes Ah lá, agora Agora que vem essa fumacinha Ele vai se esconde Ele é um lixo 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 Ah, irmão Vai ficar se escondendo Aí, ó Ele é um bosta, mano Ele é um bosta Fica se escondendo aí, ó Mano, eu vou meter bala nele Foda-se Vai, seu merda Corre, leão Caraca, mano O bichão tá... O bichão tá bravo Ele tá bravo Ele tá bravo Ai Ei Ei Como você tá bravo O bicho 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 não vamos caralho nunca foi sorte sempre foi deus caralho mano que bicho chato da pega mano tem alguém observando lógico que tem mano está vivo na tweet no melhor canal do meu quarto irmão eu duvido que vai refutar essa é impossível caraca mano o maluco é chato hein nossa nossa mano que porra é isso vamos embora aí cai energia e eu perco o save beleza agora a gente tem uma plataforma ó passinho ó passinho nossa senhora que trançada de perna é isso moleque vambora aí o ink e o rainbowzão dos irmão puta só tem isso mesmo porra se eu não se eu não der um save agora eu sou maluco né velho combinar as ervonas dos irmão eu já era hein pô perfeito velho estamos sem munição sem nada e é isso tem seis balas e um sonho chegamos no esgoto hein chegamos nada chegamos na garagem da polícia agora que eu vi tá meio estourado o bagulho aqui ae moleque tem coisa pra não pegar aqui hein graças a dios tá não dá pra gente abrir aqui mano como você sabe tanta coisa que tem coisa pra pegar aí é por causa do mapa é o mapa peraí caralho irmão caralho é a eida moleque pela cor do corredor a sala é quando o mapa tá vermelho a região ali é que tem coisa pra ver ainda quando tá azul é que não tem mais nada pra você pegar sacou essa é a eida wong que é o famoso crush né do leon que o leon é um gado mano o leon é gado da eida tá caraca mano ele é um policial ela viu a primeira vez e já falou assim com ele e ele aceitou foda-se até eu sou gado dela irmão a gente não pode ser gado de ninguém a não ser que seja paulo oliveira no febre setembro puta tá chegando hein velho tá chegando hein mano olha aqui velho o portal do upside down aqui ó mentira não pode ser gado de ninguém irmão de ninguém a não ser que seja né ela a própria ela mesma só do bolsonar caralho mano ô tinha coisa pra pegar ele ainda? tinha? porra velho tô vacilando mano ah não mano peraí não não é possível que eu deixe passar coisa aqui velho quem ganha? o bicho do olho aí que você acabou de matar o Demogordon cara eu acho que o Demogordon mano destrói no meio velho o William Birkin eu prefiro ser gado da Regina Cazé comparado a isso gado do Bolsonaro quiser? acho que não né caralho tigresa VIP meu Deus o dia que alguém for gado da digresa Biroliro não dá não não dá velho aí não dá né meu não dá mano faz o L faz o L faz o L só a comemoração do cano aqui ó faz o L o melhor atacante do Brasil porra na moral sabe o que que tem lá ó pronto é isso aqui ó por isso eu vou votar no Frank que Frank lá vem lá vem que Frank mano era vazul ah era vazul pra quando estiver envenenado né mano nossa velho vai vir uns bichos que vai envenenar nós mano ah aquele que comeu teu cu no tanque ah mano que vacilo velho ah velho fui de briado agora mano porra tomei no cu ó lá notificação de descarte é item a ser descartado chave de viatura 7439 detalhes chave amassada eu não utilizava mas ainda é possível destrancar as portas e o porta-malas do carro com os botões tá bom a gente tem que achar agora a chave né bom essa chavosa essa é a caixinha a gente tem que examinar ela né óbvio pegamos a chave irmão ah moleque agora a gente pode voltar aqui e ir na coisa aqui ó é 74 o que mesmo ah foda-se eu vou apertar aqui 7439 ah garoto o que que tem aqui pra nós coronha matilda nossa ficou brabo agora hein pronto agora ela não sobe mais mano que a gente for atirar ela a gente vai ficar em linha reta recolho dela vai ficar zero ah era só isso que tinha pra gente pegar ó encontramos pô encontramos tá aqui uma porta que a gente não dá pra gente abrir ainda por enquanto aqui falou que tem coisa pra gente pegar aqui é do missile raccoon que são aqueles bagulhinhos que a gente tem que pegar né mano a gente tem que ir quebrando eles aqui aqui tem zumbi né o mundo sabe disso mas tem coisa pra coletar que certeza a gente vai passar rapidão por eles quer ver ó pegamos ar pra fora ó lá já não tem mais nada pra gente pegar nem vou chegar perto deles mano ah mano na moral tudo é tudo é trancado nesse jogo velho tá aqui do lado a gente precisa estabelecer a energia do negócio aqui pra gente conseguir avançar certo certo meu então a gente vai ter que avançar pra cá ó tô ouvindo os dog hein eu tô ouvindo os dogs mano aqui tem maravilha pra gente pegar aqui vai ter coisa ó lá ó biel quando tá vermelhinho o mapa é que tem coisa pra gente pegar sacou meu irmão ó os bichos aqui ó na moral eu vou matar eles enquanto eles estão aqui dentro mano porque senão a gente vai ter que sair correndo deles caraca o cachorro tava frágil viu ele desviou acabou a bala é isso pronto mano a gente tem que matar eles porque eles vão se soltar a gente sabe disso né o Brasil sabe tem coisa pra pegar aqui puta era do outro lado cadê caraca mano a gente tem tudo tem tudo e não tem nada ó a gente tem vida tem essa ah a gente pode descartar essa aqui porra porra show ah se esse homem vai levantar a gente sabe né autópsia observações falecido tá bom conhecido por ser cleptomaníaco e foi encarcerado diversas vezes por incrível que pareça roubava até na cadeia embora isso seja consistente consigo diagnóstico clínico tá bom não dá pra pegar nada aqui também dá pra pegar nada aqui que susto tchau pai bom trabalho caraca meu pra chegar do nada me cutuca que eu tô jogando aqui um jogo de terrorzão vai Leon meu deus Leon aí olha os caras mano os caras se divertem que eu me fudendo aqui os caras curtem me ver eu me fudendo né velho aqui ó o cara que tava fogo na mão não é aqui não do outro lado aqui ó caraca moleque pegamos a chave mano a gente sabe que eles iam se erguer né velho e tem coisa pra pegar aqui viu a vida é incrível velho a cabeçola mano o que que tem pra pegar aqui velho eles não morreram tá ali ó tem coisa tá não dá pra gente avançar ali foda-se né mano foda-se vambora vambora molecote o item tá na gaveta do defunto então mas não dá pra eu abrir mano do lado direito da porta porra mano aí eu vacilei então vamos voltar lá já tá aberta ah saquei sabia 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 ó vacilão vem vem mas vem devagar vem vem ó caraca mano o cara não tem nem cabeça mais velho meu deus o leon demora uma vida pra carregar uma arma ele não morreu né a gente sabe do lado direito da porta tinha memo não tem não tem mais coisa ainda velho ai que isso velho tamo nas baratas bicho pô fecha isso ai mano é não tem nada aqui mesmo vou fechar isso aqui ó caraca umas baratas do tamanho de um gato ó aqui a gente abriu aqui a gente não abriu aaa ó que que tinha aqui pra nós ó puta não tem um lugar não tem inventário mano não tem inventário cara porra minha vida é incrível meu tá depois a gente volta aqui vai foda-se foda-se vambora vambora irmão onde a gente vai ter que ir agora tá a gente tem uma chave que a gente não tinha antes e agora a gente consegue abrir coisas que a gente não podia abrir antes que seria no campo de tiro sabia sabia ah mano tem zumbi aqui velho sabia é aqui ó ó os zumbisolas vão tentar abrir aqui ó vai abre boa vambora caraca mano o jogo só dá erva vermelha e foda-se ele fala assim ó se vira se vira irmão rolo de filme vou enfiar um disso no meio do meu cu ah mano não é possível isso cara que o jogo jogou aqui pra nada mano ai mano eu tenho quatro balas e um sonho mano tem um gordão corre berg ah mano vou ter que usar vida for assim ah mano na moral velho caseta diferente porra mano mano era só aquela fechadura né é mas a gente pode voltar no estacionamento porra olha eu vacilando aqui ó é ó porque ali é uma chave ah agora tá aberto mano tava aberto não hein isso aqui não tava aberto antes a gente tinha passado aqui pô nossa estamos ficando bem hein o que é isso mapa de delegacia moleque pô depois que a gente explorou tudo também esse homem vai levantar né a gente já sabe colega fica na sua aí irmão pô na boa eu acho que era interessante a gente tentar é interessante a gente tentar mano voltar lá pra pegar aquela granada hein mano na moralzinha caraca mano tanto zumbi que tem aqui preso mano o fera e aí eu não acredito um verdadeiro humano um verdadeiro humano olá um humano você já estive aqui long? long enough somos os últimos vivos? não não há alguns de nós isso é boa notícia eu acho é claro é claro que o Irons te enviou Irons? você quer dizer o Chief Irons? ele ainda está aqui? quem importa espero que ele seja o dinheir agora o que você quer dizer com isso? ele é o bairro que me colocou aqui eu tenho certeza que ele tinha uma boa razão ele fez caralho mano o cara está na boca ali ele precisa zumbi quer ver quem que vai fazer o cuidar certo ou não mano caraca nossa boa Leon ó parabéns porra parabéns Leon matou o cara matou o cara Ele era um informante Que tinha informação de uso para minha investigação Então o que ele disse era verdade? Ei, você não pode continuar a sair de mim Eu nem sei o seu nome Eu sou Leon Kennedy Find um caminho para fora, Leon Antes de ter tarde Então vamos falar É isso, papai Parabéns, Leon Você matou o cara aí que podia te ajudar Você é um belo de um policial bosta A chama manivela, velho Painel da cadeia Tá bom Então a gente vai ter que precisar arrumar esse painel Só que a gente precisa de um componente Para arrumar o painel Mais essa ainda Então, mano A gente pode voltar lá na casa do caralho Acho que não vai funcionar, né A gente pode voltar lá na casa do chapéu Para a gente rodar a manivela lá, mano Então agora a gente pode voltar aqui Nossa, a gente vai ter que voltar muito agora, mano Só que A gente vendo pelo lado bom A gente vai poder Ah, não Eu acho que ali em cima é a manivela, velho Eu tô moscando Eu acho que aqui em cima mesmo, mano Tem um corredor ali que a gente não foi Quer ver, ó Aqui, ó Eu acho que é aqui, ó Ali tá vermelho ainda Puta merda, mano Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Nossa, mano A gente tem muita coisa aqui Que a gente não usa, velho Meu Deus É aqui? Não, é do outro lado Nossa, mano Tem a água vermelha Tem o filme Puta, a gente vai ter que voltar aqui de novo, mano Umas sete vezes É aqui, ó Nossa, a gente matou muito zumbi ali, velho Caraca, a gente não tem espaço pra nada Aí, ó Falei? Tá, mano Na moral Eu acho que eu vou pegar a granadinha aqui, mano Porque se aparecer mais algum zumbi E eu, tipo, eu me fuder A gente consegue escapar dele ainda, né, mano Ah, mano A manivela tem luz ainda, velho Meu Deus Minha vida é incrível, mano Minha vida é incrível Que isso? A caixa, velho Mano, não tem espaço pra nada Ah, na moral, velho Esse jogo tá de tiração 100%, velho Cara, ó, tem... Caralho, mano Porra, não é possível Aí Não sabia Os dog, mano Os dog, mano Mano Mano, a minha vida é incrível Bom, pelo menos Eu vou livrar... Mano, na moral Eu vou livrar dois espaços agora E, tipo, foda-se Que eu vou usar o bagulho errado, tá ligado? Ó Aqui, mano A gente precisa De espaço De espaço, mano Não tem o que fazer E aqui, ó A gente vai examinar o bagulho Cadê? Aqui, ó A gente vai pegar o componente eletrônico Porra, mano É isso, ó Tamo voando, mano Tem mais coisa pra pegar aqui, velho Não é possível Puta, tem mesmo Pólvora Aí, mano Aí, não foi de tudo ruim, hein, pô A gente entrar aqui Ah, mano Tem mais dog É isso A musiquinha acabou Quando acaba a musiquinha É porque acabou o bagulho Agora, mano Ó, no necrotério Tem um bagulho Só que a gente não dá pra gente pegar Ah, dá sim Porra, dá sim Caralho, tem mais cachorro, velho Serão Mas abre porta também O Lugo abre porta, viu Ele morreu Caralho Caraca, mano Deu uma bugadaça No bicho Mas matamos o bicho Pelo menos Tá tudo certo Tá tudo Sai Filha da puta Sai Não é Não é possível Que susto, irmão Caraca, velho Perdi uns sete Mano Mano Ah, mano O bicho ficou correndo Igual um desgraçado Mano Vou fazer o que? Mano Tomei um puta Desce Desce, 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 desce 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 O Lio não desce, mano Nossa senhora Essa chave A gente vai ter que usar também A gente tem dois slots, mano E lá em cima Tem Ó Tem a prisão Que a gente vai usar o componente Tá Então a gente pode voltar aqui, ó E pegar o rolinho de filme, meu Mas não agora, né Porque primeiro Mano, na moral Eu vou salvar o game Porque a gente fez um bom progresso aqui, mano Mano, a gente nem tem mais save, velho Simples assim Mano A gente tem dois cachorros na garagem Tem sete balas, mano Se não tem mais munição Eu não tenho, mano Não tenho Caralho, tem três, velho Três Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague Corre, zigue-zague, mano Foda-se, velho Corre Só corre Ah, mano O que que é isso, velho Esse jogo tá de tiração, mano Ah, mas ele tem uns Mano Eu tinha atirado na perna do pericão, mano Por causa é ali, porra Ah, eu falo que esse jogo tá de tiração, mano Ninguém acredita em mim Ué Voltamos pra delega Caralho, mano Caraca, mano Eu não tinha visto esse pedaço aqui, bicho Nossa Mano, sorte que eu saí correndo então, hein É aí que aparece o bicho piruleta, não é? Bicho piruleta é o... O Mr. X Se for ele que você tá falando Sim Já já ele aparece, mano Em algum momento o homem vai aparecer Nossa, mano Ó Agora a gente tem condições Mais ou menos aí de... Munição de mag, normal Que exclusivo aqui Não, peraí Mano, eu vou guardar as coisas aqui que a gente não vai usar Peraí Ah tá Ó, isso a gente não vai usar Isso a gente não vai usar Isso aqui a gente vai usar só quando a gente descer, mano Então quando a gente for descer A gente... Nossa, mano Eu salvei o jogo, velho Tá, deixa eu ver Da onde é esse componente elétrico, mano Fusivo corredor de descanso, mano Portão do corredor da sala de descanso Ah, então deve ser dessa sala aqui É É, só pode ser aqui, mano Ó, vamos pegar tudo que tem aqui Ó, agora livrou Perfeito Isso aqui a gente vai guardar E agora a gente pode avançar Porque do lado de fora tem coisa pra pegar ainda, viu Acho que é esse do portão É, deve ser, mano Ai Pera, ah não, mano Volta, volta Pega a barricada Pega a barricada, rápido Vai Pronto Nossa senhora Senão esse inferno vai ficar... Ah, mano, não tem mais barricada Ai Mano, não matou o bicho, velho Cara, não é possível isso, mano Foda-se Mano, não tem o que fazer, velho Tem mais um zumbi aqui, velho, ainda Caralho Caralho, a minha vida é incrível mesmo, velho Ah, mano, olha onde a gente veio parar, velho Foda-se Mano Nossa, a gente tá muito fodido, velho Tá, pera Aqui é o portão lá da coisa Tá Ah Ah Tá, aqui a porta trancada Aqui a gente não tem a chave de copas ainda Tem uma tábua de madeira A gente não tem essa chave ainda A gente não tem o outro botão aqui Pra gente Pra gente avançar na história No segundo andar A gente tem A chave de ouros, mano Então já sei o que eu vou fazer Pode quebrar aí, vacilão Eu tô suedes Tô suelenton Então, ó No segundo andar A gente tem o bagulho lá Da chave de ouros Sacou? O Marvin O Marvin se transformou Ah, mano Pro TF, pro Marvin, mano Oi Isso aqui não tinha que estar dentro do seu carro Esse boletim? Não, porque já Coelhou tudo Tá sem excesso? Tem certeza? Absoluta? Absoluta Não pode jogar fora? Não Não precisa jogar fora, né Daqui Deixa eu guardar Isso aqui vai virar lixo Não vai virar Então põe aqui embaixo, ó Vai ficar guardadinho assim, ó Tá Pronto Oh, não Dammit Nossa, o Marvin virou zumbizão, mano Tá Então Tá, a gente tem que ir por baixo aqui É Beleza Puta, fora que tinha um Licker lá, hein, mano Ah, mas tá bem na cara do Gol aqui, ó Então vamos devagarzinho, ó Tinha um Licker aqui mesmo Beleza Aí, ó Já não tem mais utilidade pra ela Abriu mais um espaço no nosso slot, pô É isso, moleque Ó Achei uma palvorazinha dos irmãos Nossa, boa Tá, vamos examinar isso aqui, ó Ó Um Um, três Tá Quatro, um, três Peraí Quatro, um, três Quatro, um, três, seis Quatro, um, três, seis Sete Puta, mano Quatro, um, três, seis Quatro Um, três, seis Sete Aí, caralho Eu sou o rei disso daqui, velho Não tem jeito O outro botão Nossa, agora a gente pode ir lá pegar o pochetão, velho Que é no andar de baixo Puta, perfeito então, mano A gente não tem isso aqui ainda Beleza, pô Agora a gente conseguiu avançar bem, hein Agora O que a gente vai ter que fazer, ó A gente desce Ah, mano Eu não vou gastar bala com o Marvin, não, mano Na moralzinha Puta F pro Marvin Ajuda a nós Ajuda a nós Acabou se lascando Coitado Tá Aí vai ser uma sala menos pra gente se preocupar Sacou? É isso que ele é pra você Mano, o Marvin Ele foi um ótimo amigo, velho Pelos 30 minutos que eles se conheceram Ah, mano Esse Licker aqui Cara, tem como ter um rabo na bunda dele Ele te ajuda E você nem dá um fim digno pra ele Mano, é que eu não posso dar fim digno agora, né, mano Porque, porra Tem pouca munição, bicho Mano, esse Licker vai ficar aqui, então Ah, mano Na moral, ele vai ficar campeirando a porta mesmo? Ai, ele saiu Mano, não vou trocadilho com esses Licker, não, mano Sai fora Já não tenho vida Não tenho munição Não tem nada, velho Esse jogo só quer me fuder Aí Tá, a gente tem agora o 203 e o 203 e o 103 Então vamos lá Ops 103 Facosa E o 203 Perfeito Nossa, mano Agora a gente tá bem, hein Ó Pegamos mais um pochetão Nossa senhora Bolado Tão bolado agora, velho E uma facosa Temos duas facosas, mano Aqui acabou tudo Tá, a gente não tem a chave de copas Ele não, não tem a chave de De paus Então o que a gente vai ter que fazer agora? No segundo andar a gente precisa do USB que a gente não tem Aqui a gente precisa do Macaco Hidral que a gente não tem Aqui a gente precisa da senha do cofre que a gente não tem Então a gente vai ter que vir pra cá, ó Pra pegar a... Pra colocar a manivela E aí a gente já descarta o uso dela Mano, o Licker tá campeando na porta, velho Que maluco chato, mano Então, ó O caminho mais fácil é a gente ir reto e passar pelo escritório aqui, ó E foda-se Vamos falar devagar, velho Ah, mano, na moral Pô, na moral mesmo Ah, mano E aí, como é que nós sai, velho Conseguimos, caralho Caralho, mano O Licker fica campeando na porta, velho Isso que ele nem sabe que é a porta ali, né Ah, um Marvin, mano Pô, a gente tem uma bala, velho Ah, mas a gente pode fazer mais munição, velho Lembrei Aqui, ó Não Nossa, mano Se eu descarto esse item, velho Eu desligo o videogame Ah, mano Tem que matar o Marvin, velho Caralho Sai, Marvin Porra, F, hein F total pra ele, mano Então, ó Tá A gente vai ter que ir por ali, não Mano, eu já nem lembro como é que a gente volta pro esgoto, tá Aqui, ó Lá a gente tem que avançar A gente, ó Não, mas não dá Se a gente for lá pro esgoto, não, né Pro estacionamento A gente vai ter, mano O... O Chamber Clovers lá do... Dos bagulho eletrônico Que vai abrir todas as celas, mano Aí já viu, né Mano, toda porta eu vou abrir devagar, mano Porra Tá maluco Pra ter um desgraçado aqui De um leaker me esperando Me camperando É doipalito Tá satisfeito, Biel? Deu um fim digno pra ele, mano Pô Nossa, agora temos espaço pra andar, hein Tem um racoon aqui, irmão Agora o bicho pega Agora o bicho pega Tá A gente pode subir E A gente pode Subir Mas eu vou descer primeiro Porque eu sou desses, né, velho A gente sobe na vida Pra depois a gente subir Sacou? Ah, mano Não é possível, cara Não para de aparecer, velho Esses zumbis, mano Puta Tem mais uma chave aqui, velho Ah, mano Os bichos quebrou, velho O bicho quebrou Mano do céu, velho Só tem... Porra, mano Minha vida viram mesmo Nossa, não para de aparecer zumbi no Resident Evil Ah, o cara O cara vai me tirar Por que será? Por que, né? Não sei Não sei Por isso que eu devia estar jogando Barbie e quebra-nozes, mano Muito mais vantajoso Agora que aparece isso aqui Foda-se Eu vou pegar Porque eu tenho espaço agora, mano Tenho tudo Tenho tudo Posso tudo Tutô Agora o de errado não está... Ah, o de errado não está certo Ufa Mano, quando o jogo começa a dar munição A gente já sabe, né? Né? O Brasil já sabe Tem zumbi aqui Todo mundo sabe disso Mano, eu vou pegar tudo Foda-se Foda-se Olha lá O pilantrinha aqui Isso, vem com o cacau Vem Aí, moleque Achei uma engrenagem grande Não dá bem Caraca, minha vida é incrível mesmo Não é possível Sai fora, irmão É, não dá para a gente avançar aqui agora não O garoto está meio tenebroso Só que Nossa, os caras abriram a porta, mano Os caras chatão mesmo, hein Meu Deus, velho Porra, na moral Eu vou descartar isso aqui, velho Foda-se Não, não vou descartar, não Tá Mano, era interessante a gente voltar E guardar os bagulhos que a gente não vai usar, mano Porque a gente está com bastante slot Só que Está tudo ocupado, mano Simples assim Aqui não tem nada Mano, tem coisa Então não tem coisa aqui, velho E agora? Mano, não é possível que a gente já passou pela chave do co... Pela... Pela senha dos cofres, mano É impossível Impossível a gente ter passado já Ó, vamos chegar no cofrezão E guardar essas coisas que a gente não vai usar, mano Ó, a gente tem duas facas A gente não precisa de duas facas Munição a gente precisa, óbvio Isso a gente não precisa Munição a gente precisa também Vida, hein? Porque isso aqui a gente não precisa Isso aqui eu vou levar Pra casa a gente achar uma pólvorazinha, mano Né não? Porra, eu vou levar, mano Foda-se Eu vou levar porque eu sou desses E a gente não tem um Ink Rebo, velho Tem que salvar o game Então, ó, no próximo Ink Rebo Que a gente achar Eu vou dar um save game E a gente encerra a live por hoje Mas a gente falta mais tarde Porque mais tarde tem o quê? Tem o que? Tem o que é isso, velho? O que é isso, velho? O gerente ficou maluco O gerente enlouqueceu É pra Tá, vamos pra cá Ali, ó Vai ter a engrenagem E tem também, mano Um... Puta, eu acho que é só engrenagem mesmo Nossa, tem uma porta, velho Mas tá trancada, né? Não tá trancada? Ou eu tô maluco? Não, tá aberto Não é possível Eu apertei o L1, velho Não, esse jogo tá de tiração Cara, na moral Nossa, eu vou matar esse bicho agora, velho Filho da puta Ah, mano Foda-se, então A gente sabe Você tá vivo, velho Nossa, eu tô errando O bagulho Agora morreu, né? Porra, beleza Tá trancado, mano Ai, minha vida É incrível Era só isso que tinha aqui, velho Tá Aqui tem essa chave Que não tem o que a gente possa fazer E é isso Mano, por enquanto A gente não pode usar essa engrenagem Porque a gente vai precisar usar a engrenagem Quando a gente chegar Lá mesmo Lá na torre Na torre do relógio, mano Puta merda, mano Fudeu Caiu Ai, minhas costas Caraca, em nenhum Sua vida é incrível mesmo, hein Olha, ficou preso Se fodeu, irmão Saquei Saquei, saquei A gente vai ter que apagar isso daqui, ó Que da hora Que da hora o quebe, ó A gente sabe que vai ter zumbi ali, né, mano Todo mundo sabe Mano, eu não vou pegar essa ervinha ainda, velho Você aperta e sai água Ah, o cara, velho Ela tá de tiração com a minha cara Olha lá Puta, tem dois, velho Também que nem tá chovendo Pois é Ah, mano, não ia ter jeito, velho Eu não ia ficar desviando esses zumbis, não Esse bando de filho do mar O que é isso? Achamos o Ink Rebo Só falta achar um savezão aqui pra nós, né Olha Achamos a chave de trevo, meu Achamos também o bagulho aqui, meu Porra, agora tamo bem zolas, hein Então, ó, a gente vai guardar isso aqui A gente vai voltar Pegar a ervosa E aí a gente pode salvar o jogo E a gente para por aqui E a gente volta amanhã Na melhor live Que o Logan aparece É impossível alguém refutar isso, velho Impossível Dá aquela savezada E é isso Porra, avançamos bem, mano Ó, três horinhas de gameplay Mas estamos bem Quem fala o contrário aí, ó É hater É hater É isso Mais tarde Dela S. Afonso, parte 2, hein É isso Três horas Fiquei aqui, hein Nossa Você é uma musa brasileira Beijo, Gabi Bebê Dengo Top Perdi três horas Meu dia é pra nada Tomar no cu Mentira É brinks Nossa, o Logan aqui em pé, bicho É isso Gente, mais tarde eu volto Que agora eu vou dar um rolezinho com o Logan Vou me alimentar E É isso Fechou? Ó Um beijo para quem acompanhou até agora Amanhã tem mais Residente E de novo Mais tarde tem Dela S. Afonso, parte 2 Um beijo para vocês, seus lindos e lindas Valeu Beijo